Bom dia, a gente vai dar início agora à mesa 2 do colóquio Heterologias Modernas, Perspectivas e Concepções Acerca dos Estudos Históricos, que é organizado pelo Núcleo de Estudos de História Moderna da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito à comissão organizadora, em especial à Raquel, por ter me convidado para mediar essa mesa, intitulada Antigos Atores, Novos Protagonistas História Indígena e História da África como Contrapontos ao Discurso Único da Modernidade. Eu agradeço muito, estava conversando com a Raquel aqui hoje, que é o primeiro evento no qual eu participo. Eu sou na UERJ, sou professora adjunta de História da América da UERJ, entrei no meio da pandemia, então foi um momento muito difícil. Acho que para todos, mas para quem está entrando na universidade também. Então, eu agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui, esse assunto me interessa bastante. Então, eu vou mediar essa mesa, que é composta pela Luciene Ricarte Apolinário e pela Inaê Lopes dos Santos. Eu vou fazer uma breve apresentação dos componentes da mesa e só fazer uma pequena observação também, que o Tiago Henrique Mota, que participaria da mesa, ele não vai poder estar presente, né? Houve uma incompatibilidade na agenda de trabalho dele, então ele não vai poder estar aqui conosco hoje, né? Mas vou fazer então uma breve apresentação depois, Inaê e a Luciene, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Eu tentei fazer um resuminho da vida de vocês, mas peguei algumas informações só. A Luciene Apolinário, ela é doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutora na Universidade de Nova Lisboa, é professora associada da Universidade Federal de Campina Grande, pesquisadora associada da Universidade de Sorbonne, sócia correspondente do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e sócia correspondente da Sociedade de Geografia de Lisboa, né? Ela atua em diversos temas, como história indígena, história ambiental, circulação de plantas, gênero e questões étnicas. E eu poderia continuar aqui falando horas e horas, tanto dela, né, da Luciene, quanto da Inaê. Também fiz um pequeno resumo, assim, da vida acadêmica da Inaê. A Inaê, ela é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, é professora adjunta no Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, é integrante do Comitê Executivo do Brasa, é uma das editoras da revista Tempo, né, da UF, ela realiza pesquisas na área de História da América com ênfase em escravidão moderna e relações étnico-raciais nas Américas. Inaê, você também é correspondente, não sei se é correspondente, mas você está escrevendo em algum... Colunista, eu sou colunista. Colunista, da onde? Da DW Brasil. Ah, isso, da Deutsche Welle Brasil. Sempre leio também as coisas que você escreve lá. Bom, então, cada componente da mesa, né, vai ter entre 30 e 35 minutos para a sua fala, né, e depois a gente vai abrir aqui para o momento de perguntas, comentários e etc. E eu só faço, antes de passar a fala para as comunicadoras, né, eu só faço alguns lembretes importantes. Primeiro, eu acho que é desnecessário aqui, porque está todo mundo com o microfone fechado, né, por conta dos ruídos e etc., interferências na palestra. A lista de presença, ela vai ser passada em formulário online, que vai ser disponibilizado no chat aqui do Google Meet, até o momento das perguntas, né. O chat, ele preferencialmente deve ser usado só para comentários pontuais, mas depois ele vai ser usado para as perguntas, né. E no final, quando for o momento dos comentários, perguntas e etc., nós vamos organizar aqui uma lista, e aí quem quiser fazer pergunta, comentário, pode fazer tanto via chat quanto por microfone. E acho que é isso, é bom colóquio a todos, eu vou passar a fala para a Giciene, e é isso. Bom dia a todos. Eu acredito que eu estava acabando de falar, não estava sendo gravado, logicamente, mas para mim é uma alegria imensa, né, poder estar participando deste evento, porque ele traz uma temática que muitas vezes a gente não para para nos colocar diante de um evento que tem um tema colóquio heterologias modernas, perspectivas e concepções acerca dos outros históricos, né. Esses outros históricos, muitas vezes também, quando o próprio Michel de Sertor, ele coloca a relação dessa interdisciplinariedade que o lugar de fala ou a escrita do historiador tem que estar também passando a fronteiras, né, atravessando fronteiras, não, saindo dos nossos próprios comodismos epistêmicos, né, e nesse sair das nossas fronteiras epistêmicas, na realidade, mediante a ideia do outro, torna-se possível pensar a ideia do mesmo, daquele que enuncia o discurso sobre o outro. Estou pegando um pouco da própria apresentação do evento, né. E a nossa mesa, quando ela se propõe antigos atores, novos protagonistas, história indígena, história da África, como contrapontos ao discurso único da modernidade, não é. E aí eu vou falar um pouco de mim mesma, ao mesmo tempo em que eu vou compartilhando aqui o meu PowerPoint. Jusciene é uma mulher que tem sua própria história enquanto vinculada à sua ancestralidade indígena, eu sou neta, bisneta de mulher indígena, né, com muita honra, e saber que estar aqui um pouco, de certa forma, é fazer esse exercício de voltar, né, a esses outros, a esses passados que são revisitados, ressignificados, mas a forma como, enquanto protagonista também que eu sou, né, dessa história do Brasil de mais de 500 anos, que nós estamos a todo custo, né, vários temas, vários problemas, vários eventos, pensamos 200 anos de independência do Brasil, acredito que, de alguma forma, ao pensar esses 200 anos do Brasil, é impossível não reverberar, não nos distanciar, ainda mais analisando, significando, construindo e representando entre os séculos XVI, por exemplo, ao século XIX, que é muito o que nós estamos nesse exercício, agora, hoje pela manhã, né. E nessa proposta que venho trazendo como o tema heterologias modernas e a escrita sobre os povos indígenas na América Portuguesa, reflexões sobre as fronteiras entre o eu e o outro nas perspectivas decoloniais, eu quero que nós façamos um exercício de uma história hêmica, né, eu não vim apresentar um tanto quanto uma história ética aqui, mas uma história hêmica, principalmente porque toda a minha escrita, toda a minha forma de construir uma operação historiográfica está vinculada a essas travessias de fronteiras epistêmicas, seja divisões colonialistas, que eu sou completamente embasados, né, na minha formação acadêmica, nós todos somos, nesse mundo epistêmico extremamente ocidental, de teorias da história, filosofias, antropologias, extremamente colonialista, e eu não estou aqui para excluí-las, pelo contrário, mas também para dizer que nós temos cada vez mais que buscarmos nos nossos discursos, nas nossas escritas, no exercício de sermos e estarmos no mundo de forma mais decolonial, né, pensarmos que estamos para cá do sul e que operamos e que construímos epistêmicos e que nós também contribuímos para grandiloquentemente pensarmos a ciência histórica como algo não morto, não passado pelo passado, mas sempre a partir de grandes perguntas do presente, grandes reflexões do presente, e sempre a partir de problemáticas do presente, né, então eu me coloco, como o Giciene Riccardi, e antes de iniciar essa meu voltar a um passado mais longínquo, não dos mortos, mas dos vivos, né, eu gostaria de dizer que ontem nós lançamos uma campanha nacional e estamos no meio da consciência indígena, por isso que agradeço ainda mais esse grupo maravilhoso, né, que com certeza vai crescer e vai se fortalecer ainda mais com essas propostas necessárias, que nós estamos no meio da consciência indígena, e a consciência não é só dos povos indígenas, deveria ser minha, deveria ser sua que está me escutando, deveria ser de cada um desses intelectuais que estão conosco aqui compartilhando esta mesa, nesta sala, porque a história do Brasil, que se diz do Brasil, né, ela é muito mais, ela é bem antes de 500 anos, ela é muito mais antes de 500 anos, nós não éramos um vazio para pensarmos o 16 ao 19 como se antes não existisse, sempre existíamos, sempre existimos, né, de tal forma que, infelizmente, a partir do contato, a partir dos primeiros contatos, da construção dessa ressignificação histórica de algo que passou a ser chamado de Brasil, né, desde lá do século XVI até os dias atuais, já que a história que eu venho falar é a história hêmica, nós continuamos matando homens e mulheres indígenas, nós continuamos matando o nosso outro, matando o nosso outro com epistemicídios, com pinhos, inclusive, da própria ciência histórica, né, mas um etnocídio constante, o que é mais terrível, o genocídio constante, são mais de 500 anos de processos de genocídio, que parece que já se naturalizou, já não sentimos tanto, porque já ouvimos falar tanto, não é isto, não é mesmo? Então, já, essa história parece que é de longa duração, de violações, estamos naturalizando, não é? Mas, ontem, nós divulgamos, como eu sou da Comissão de Direitos Humanos, não só há 10 anos da UFCG, mas Comissão dos Direitos Indígenas, da UAB do Instituto Federal também, e venho trabalhando com a IT, ONU, UNESCO, sou consultora da UNESCO, por exemplo, essa menina em Onomami, de 12 anos, ela foi estuprada, até a morte, por garimpeiros, esta semana, esta semana, 25 de abril, né, exigimos justiça, e que essa história, essa é história, é uma história do tempo presente, mas essa história não é a única história, desde lá, quando eu fui uma das pesquisadoras do projeto Resgato Parão de Rubro Branco, de 2028 a 2029, e que fiz toda a documentação com a Antônio César Caldas da documentação Avulso em Códice do Arquivo Estadual do Tramarinho, que de lá me decidi profundamente a escolher meu projeto de tese de doutorado, eu tinha 20, 28, 29 anos, de 1998 e 99, né, eu me deparei com relatos, cartas de sertanistas, de jesuítas, os mais diferentes documentos e tipos documentais que relatavam, pormenorizadamente, como muita dessas meninas, dessas mulheres, eram sequestradas, eram estupradas, eram acometidas de doenças edêmicas, como o sarampo, varíola e tantas outras doenças edêmicas do colonizador, né, e que muitas vezes essas escritas, esses lésticos, de uma escrita colonial, de uma paleografia colonial, ficou no passado pelo passado. é incrível que a gente teve que criar um lugar, um campo da história indígena no Brasil, para que se pudessem os historiadores lembrarem que sempre existiram relações interéticas, sempre, os povos indígenas estiveram em todas as fases e momentos históricos, em todas aquilo que se construiu e que se chamou de sistemas econômicos, né, todos os momentos, esses povos indígenas, inclusive, principalmente, as mulheres indígenas, foram muito mais acometidas de violações, né, e hoje, hoje, eu falando aqui com você, a terra e a Anomami, de novo, está sendo invadida, com mineradores, madeireiros, agronegócio, né, expandindo suas fronteiras agrícolas, porque o governo que se instalou, especialmente, desde o golpe de 2016, mas principalmente de 2018 para cá, tudo que foi prometido de se destruir efetivamente, a partir da própria FUNEG, colocaram um general, né, para que o sentido da política indigenista pudesse ser completamente invertida e ficassem completamente desamparados diante dessas violações, aconteceu de algo que já foi denunciado, efetivamente, né, na ONU, diversas vezes, tá, os caminhos genocidas dessa política, deste governo, mas enquanto a gente conversa aqui, mais uma menina, que não é só a Anomami, Ninduruku e tantas outras, né, estão sendo violentadas e outras e outras mulheres, né, então, nós publicamos isso ontem, a morte após estupro da menina indígena Anomami, de 12 anos, causada por garimpeiros, 25 de abril, na comunidade Araçá, Araçá, localizada no meio de acampamento, montados por garimpeiros, na região do Aikás, em Roraima, e ontem denunciado, é um feminicídio anunciado, por várias razões, o modelo econômico do Brasil é calcado na perversidade, no gênero assílio e do nosso povo, é excludente e violento, em resumo, é criminoso, a exploração econômica dos territórios indígenas sempre produziu a violência imóvel, em especial as mulheres e meninas, extrupar e matar mulheres indígenas no Brasil, é um fato cruel da nossa história, desde que o Brasil foi ocupado pelos europeus, assim de certo, como política de dominação e extermínio, de caráter racista e misógio, no governo Bolsonaro, marcado pelo ódio, se tornou um fato tolerado e incentivado pelo fascismo, que aumentou o acesso às armas e o poder machista. E eu estou tratando aqui de 305 povos indígenas que nós convivemos em nosso país, com mais de 274 línguas indígenas, nós temos quase um milhão de indivíduos indígenas, não é? Então, eu não estou falando do morto, eu não estou falando do passado pelo passado, não é? O outro, essas heterologias, esse outro, e esses estudos sobre esses outros, sobre a alteridade, sobre a diferença, ela não está no passado, porque os indígenas sempre tiveram passado, sempre lutaram para ter futuro, e sempre terão presente, queiram ou não queiram, porque sempre nós seremos sementes, e isso a gente não abre mão. Nosso, um dos maiores hoje filósofos, doutor em educação, ele diz o seguinte, que não se pode respeitar e valorizar o que não se conhece, ou pior ainda, não se pode respeitar ou valorizar o outro de forma deturpada, equivocada e preconceitualmente. Quantos de nós, metidos a historiadores, não é? É preciso se criar uma lei 11.645, barra 2008, para que se possa ser inserido nos estudos da Escola Fundamental, Média e Universidade, sobre a história e cultura indígena, história e cultura do negro no Brasil. Para que se possa ser trazido a baila, ressignificado, revisitado, foi necessário que o próprio movimento indígena, o movimento negro, pudesse exigir do Estado que fosse inserido nas leis, diretriz e bases da educação, que passasse a campar efetivamente a produções de livros, principalmente didáticos ou paradidáticos, que pudesse ser o próprio movimento negro operando e decolonizando essas ideias colonialistas dos próprios livros didáticos, mas, diria mais, dos livros que se produzem a partir das teses, dissertações, até monografias, e que, muitas vezes, o lugar indígena, o lugar dos indivíduos indígenas, desse outro, dessas alteridades, foram subsumidas pelo fato de que, na realidade, a própria, muitas vezes, o olhar do historiador naturalizou a ideia de desaparecimento. Ou seja, quando a gente diz que é um epicílio, quando a gente diz que é uma morte, uma morte muitas vezes aceita, não só dos corpos, mas também da memória, mas também da história. Então, cada um de nós, dentro dos problemas que você opera, daquilo que você problematiza já a partir do dia de hoje, onde é que estão esses outros? Onde é que estão esses protagonistas que você consegue subsumir seja do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, até da história do tempo presente? Como é que você consegue, dentro dos diversos temas, não conseguir incluir essas alteridades? É muito, muito estranho, efetivamente. E aí, um outro grande, um filósofo maravilhoso, em que a gente dialoga muito, que é o Eutu Konenak, ele diz, por isso que os nossos velhos dizem, você não pode se esquecer de quem você é e nem de onde você veio, porque assim você sabe quem você é e para onde você vai. Isso não é só importante para a pessoa do indivíduo, é importante para o coletivo, é importante para uma comunidade humana saber quem ela é, saber para onde ela está indo. aí ele termina dizendo, o Brasil foi fundado sobre os cemitérios dos outros, o Brasil foi fundado sobre os cemitérios das diferenças, o Brasil foi fundado sobre os cemitérios das alteridades, e não só físico, que foi mais grave, nós tínhamos mais de 5 milhões de indivíduos indígenas, com a chegada desses colonizadores. Mas eu estou falando que nesses mais de 500 anos, as escritas, seja documentais, manuscritas, impressas, e até as operações historiográficas que adivinharam entre o século XX, XXI até o XXII, consegue também construir-se sobre os cemitérios dos outros, sobre os cemitérios indígenas, sobre os cemitérios das mulheres, sobre o cemitério dos homens e mulheres negras no Brasil, sobre os cemitérios dos ciganos e ciganas. Então, as terras indígenas, hoje, por exemplo, elas sofrem toda sorte de ameaças. E estou falando de terras indígenas que hoje têm, como sempre teve, invasões, garimpeiras, mineradoras, madeireiras, poceiros, latimiares, são cortadas constantemente por estradas perrubias e não são respeitados, efetivamente, os processos de territorialidade, territorializações, não é? Dos chamados terras ancestrais indígenas, tá? Então, como eu já falei, o grande etnólogo Kurt Nenha de Aju apontava, em 1940, nos seus estudos, que nós, com a vinda a partir de 1500, nós tínhamos cerca de mais de 1400 povos indígenas, falando de mais de 1200 línguas, aproximadamente de 5 a 6 milhões de homens e mulheres indígenas, desde o litoral a todo o interior do sertão. Então, quando eu digo a vocês que esses povos indígenas, eles hoje nós temos pouco mais de 300 povos, pouco mais de 200 línguas, pouco mais, menos de um milhão, eu não estou pedindo a ninguém para ter pena de todos nós, porque nós continuamos, porque somos sementes. O que eu acho que devemos fazer, como historiadores, antropólogos, nós que revisitamos essa perspectiva da interdisciplinaridade, é lembrarmos que a Lei nº 11.465, ela é uma lei que obriga não só aqueles que se debruçam para pensar a história indígena. A história indígena não é só para a Luciene que é uma mulher de sangue indígena, ou que é uma mulher que há mais de 20 anos pré-escruta, manuscrito, entre o século XVI ao XIX, mas também trabalha com a história oral e memória, porque eu sou uma mulher etno-historiadora, trabalho com a história de visão hêmica, não só ética, não só de linear, mas circular, que essa é uma perspectiva que deveria ser a grande maioria dos historiadores no Brasil, diante dessa diversidade dos outros, diversidade de alteridades, nós já deveríamos termos partido para travessias de fronteiras epistêmicas e construir nossos diálogos com esses outros, não só no revisitar o passado, mas trazendo essa bala da escrita no presente, não é? É uma responsabilidade de democracia de todas e todos nós tratarmos esses temas nas nossas aulas, nas nossas discussões sobre teorias da história, não é? O quanto há de novas perspectivas de teorias da história, além da visão de uma história de base sustentada nas teorias das epistemologias francesas, inglesas, americanas. Nós temos no Sul inúmeras possibilidades da visão decolonial, tindiano, não é? Mas também de Ailton Trenak, Sérgio Bamiwa, Jusciene, Ricardo Apolinário, não é? E tantos outros e outros que se identificam e têm sua identidade étnica e indígena, nós produzimos epistêmicos também. E essas epistêmicos deveriam já serem muito visitadas, lembradas, citadas, não é? não só mais uma visão de introdução à história, à teoria da história escrita, da história, historiografia brasileira ou da América portuguesa, apenas de base de epistemes eurocêntricas, ocidentais, colonialistas, que nós criticamos tanto, mas que nós operamos ainda desta forma. Então, nas últimas décadas, novas concepções teórico-metodológicas e fontes documentais, vem sim possibilitando a operação historiográfica sobre práticas políticas, culturais, dos outros indígenas no passado. Mas sempre uma tentativa nossa de trazer esses outros indígenas no passado em reação ao presente, que suas ações sejam adaptativas e ou negação dos espaços coloniais. Não mais vislumbrar uma ideia apenas ou de indígenas desaparecidos, ou de coitadinhos, ou de subsumidos, pelo contrário. São diversas agências indígenas, diversas práticas, culturas políticas indígenas, desde o século XVI, por exemplo, ao XIX, que a gente vem trazendo a baila de uma escrita capaz, efetivamente, de revelar sujeitos, protagonistas, diante dessas relações interéticas, grandiloquentemente, forçosas, de uma política colonial, forçosas, seja em missões em aldeias, vilas, lugares, que ao longo desse processo colam os a dois, falando especificamente, entre o século XVI ao século XIX. E a ideia sempre é não mais de tentar construir uma imagem, por exemplo, do índio genérico, tem que lutar em aspas, mas de povos indígenas, ou seja, não mais a ideia do índio, porque esse é um lésbico que a gente não quer mais utilizar efetivamente, mas indígenas, que são justamente vinculados à ideia de seres originários de determinados territórios, e não queremos apresentá-los apenas como vítimas desses contatos contínuos no processo da América Portuguesa, apenas sejam como dizimados ou assimilados, ou que estivessem em processos contínuos de desaparecimento. Porque esses homens e mulheres indígenas, apesar de terem sido violentados realmente, ou em processos de genocidas as mais graves, por exemplo, eu me deparei com relatos a mais cruéis possíveis na minha tese de usar a Croá e outros povos indígenas na fronteira do sertão, que está saindo na segunda edição deste ano, mais ampliada ainda. No entanto, eu me deparei com homens e mulheres indígenas construindo espaços de luta, de resistência, espaços de agenciamento, de construção política diante da tentativa de sobrevivência, aquilo que era imposto. E isso é importante que cada vez mais a gente recorde. E essas novas concepções teóricas, metodológicas e fontes documentais, sejam manuscritas, arqueológicas e orais, o que é um bom é que, por exemplo, quando eu, Luciene, que me sinto sujeita e protagonista também, quando eu revisito e venho revisitando há 20 anos as lutas de ancestralidades e memórias indígenas, sempre a partir do presente, e eu fico muito feliz porque, por exemplo, em 2017, o povo, povos indígenas, acroá e gamela, que se dizia que no Brasil não havia indígenas no Piauí e no Rio Grande do Norte, os povos indígenas, por exemplo, acroá e gamela, que estavam no Maranhão, tiveram acesso à minha tese de doutorado, a grande liderança com o Tungamela entrou em contato no Mensage comigo, conseguiu o meu contato no Facebook, para mim ali, para mim ali já estava, para mim tudo estava muito gratificante na minha trajetória acadêmica, não são meus títulos, não são minhas relações de pesquisadora no exterior, etc., mas naquele momento eu vi para que eu vim, para que veio o GCN, quando eles tiveram acesso à minha tese, toda a documentação que ali eu anexei, que ressignifiquei, e eles tiveram sustentabilidade, sustentáculo ainda mais para o laudo antropológico na luta de reconhecimento primeiramente étnico, que eles sempre existiram, como a acroá e gamela na região de Viana, no Maranhão, assim como os acroá e gamela do Piauí, que eu conheci, estive lá, com emoção enorme, no novembro do ano passado, no primeiro encontro das mulheres indígenas, a acroá, gamela, e a partir das fontes, recente, que eu ainda fui mais em busca para que eles tivessem condições de agora titular em suas terras, me deparo com um córdice incrivelmente rico em arquivo de acervo português, que estou terminando de transcrever, coincidentemente está aqui, de um jesuíta que o primeiro que manteve contato com os acroá e gamela na época da minha tese. Eu não tinha tido acesso a esses documentos, só recentemente consegui pagar a digitalização, estou transcrevendo com imagens demográficas, imagens de gravuras que esse jesuíta deixou e mandou um relatório de várias páginas para a coroa portuguesa dizendo como foi todo o processo de contato com esses acroá e gamela, dizendo os lugares efetivamente que eles estavam, tudo isso aqui se transformará em embasamento extremamente necessário para o reconhecimento dos territórios acroá e gamela e com certeza depois da saída desse presidente da república, porque se ele continuar, isso com certeza não vai acontecer. Esses mesmos acroá e gamela que em 2017, uma semana após entrar em contato comigo, eu, como sou da Comissão de Direitos Humanos, mandaram para mim imagens tenebrosas, terríveis, que lá as caças ficavam nos pés dessas narrativas de imagens e de vídeos que me enviaram, porque esses acroá e gamela, por terem tido a coragem de retomar a etnogênese, de dizer nós não somos caboto, nós sempre fomos acroá e gamela, um certo deputado de direito federal foi na rádio da cidade de Viana e convenceu a população de Viana de que esses indígenas eram mentirosos, eram falsos e que não só estavam querendo reivindicar a população das suas terras, mas que a própria cidade de Viana, eles queriam tomar as propriedades privadas dos casarios da cidade de Viana, veja, e essas pessoas acreditaram e foram a pé, em carro, devir com facão, com facas, com armas de fogo e chegaram agora em 2017 adentrando a comunidade, atirando em velhos, batendo em crianças, cortando mãos, pés, abrindo pernas de jovens a facão, como se estivessem lidando com a perspectiva extremamente grotesca do que é em relação ao homem a um animal, né? E essas imagens, como eu tive acesso, é que quando saiu na mídia para todos os lados, que foi violência terrível, né? E escancarada, eles abriram a internet, mostraram, por isso que foi revelado, eu corri atrás do Acro Agamela, com Tungamela, que foi a liderança que entrou em contato com ele uma semana anterior, e eu disse, com Tungamela, o que está acontecendo? Ele estava num buraco, num bueiro, com a cabeça toda enfaixada, tinha levado um tiro, o tiro não entrou, passou de raspão, que a ideia era matar o principal líder, escondido, e mostrando para mim a situação que estava, e ainda repassando fotos mesmo que eles conseguiram tirar. Aquilo me chocou imenso, e foi com mais responsabilidade ainda que eu corri atrás de mais documentação, e obtive esse códice, fantástico e necessário para essa nossa luta. Então, alguns livros, por exemplo, que desde 80 e 90 vêm abrindo os portões para uma perspectiva de uma visão diferenciada de uma história indígena, eu não poderia deixar de citar, a própria Manuela Carneiro da Cunha, João Manoel Moteiro, Regina Celestino, Jorge Eremito, Graciela Chamorro, Isabel Missagia, Cristina Pompa, que é uma grande amiga também, como Isabel Missagia. E aí, essas histórias indígenas decoloniais é quando os próprios protagonistas revisitam o passado de luta, agências, violações e vitórias dos seus ancestrais e de si mesmo. Por quê? Porque nos últimos anos, como eu faço parte, há 12 anos, da licenciatura intelectual indígena, do povo potroguada na Paraíba, e dessas, mais de 45 alunos, 13 escolheram fazer história e terminar os TCCs na área de história, e no Brasil inteiro temos mais de 50 licenciaturas intelectuais, eu faço parte do WhatsApp nacional, muitas dessas histórias indígenas estão sendo escritas pelos próprios sujeitos, pelos próprios protagonistas do presente, e que eles, ao revisitar esse passado, não têm a ideia de um revisitar como normalmente as nossas academias pensam a história, de forma diacrônica, linear, cronológica, mas é de forma êmica, é o revisitar dos encantados, dos ancestrais, um passado que não é morto, é sempre circularmente vivo, e a diferença de você orientar uma liderança indígena, e como eles escrevem sobre o si, o si não é individual, se é coletivo, não é? Então, eles, logicamente, revisitam as oralidades, as memórias, mas hoje utilizam, por exemplo, também das metodologias de utilização de arquivos, de acervos, eles, mais do que muitas vezes, nós, historiadores, estão sabendo lidar com uma visão epistemológica decolonial, em que não se larga fora aquilo que já se tem enquanto produto, enquanto a gente vem continuamente utilizando enquanto metodologias, mas eles vêm, sim, de uma forma intercultural, trazendo muito mais propostas, extremamente necessárias, para uma escrita da história sobre os povos indígenas, em que há sentimentos, em que há colocações, é uma escrita de si mesmo, mas é uma escrita de um si mesmo, a ideia de coletividade, e não de individualidade. Então, as escritas hoje, seja desses indígenas ou de não indígenas, que pensam de forma mais decolonial, destacam essas agências indígenas em processos de novas territorializações, no pós-contato, principalmente, do século XVI ao século XIX, e que souberam criar esses indígenas, estratégias de sobrevivência, mesmo diante das inúmeras violações dos seus deitos originários. seja do início do século XVI até os dias atuais. Então, não é possível mais aceitar tais discursos sobre, ou escritas sobre os povos indígenas, como se os povos originários fossem apáticos no processo colonizador europeu. Pois se sabe cada vez mais que esses grupos indígenas, eles tinham e têm caráter étnicos, e eu diria mais, como hoje, mais de 300 caráteres étnicos e posicionamentos frente aos não indígenas. E no século XVI eram mais de 500, mais de mil povos indígenas, falantes de mais de mil línguas, de posicionamentos diferentes diante dessas propostas, violações e projetos colonizadores. E a relação e posicionamento dessas histórias nas mais diferentes temporalidades. E na época, quando a gente fala do século XVI a XIX, seja no Estado do Brasil ou no que a gente chama de Estado do Grão-Pará e Maranhão. Aqui eu trago uma história que é de um tempo presente, mas que as marcas do passado, da memória e da ancestralidade indígena carregam cada indivíduo indígena. Porque, para eles, a história não é apenas linear, cronológico. A história é circular, a história é ímica. Eles se sentem aqueles que carregam esses ancestrais, carregam esses encantados, que sempre, em grandes momentos de adversidade, como aí está posto, num velório de uma grande liderança indígena, que eu estava em sala de aula, quando essa jovem de óculos escuros, minha aluna, minha orientanda de TCC, que trabalhou sobre gênero e mulheres indígenas potiguara, ela estava grávida de três meses e tinha uma criança de seis. Em 2013, quando o marido dela, de 33 anos, assuma a cacicagem da aldeia e retoma a luta, porque existe só um território indígena potiguara que não está titulado aqui na Paraíba, ele começa a retomar a luta para a titulação, são encomendados pistoleiros e, em um dado momento, com jovens e crianças brincando em aqueles jogos de bilhete, simplesmente mandaram ele deitar e descarregar uma arma inteira na frente de todos. Os caras pistoleiros saíram na moto e, até hoje, a luta para tentar exatamente desvendar e lidar com essa situação e ela teve que segurar o filhinho que só dormia quando o pai chegava, o cacique, tão jovem, e mostrava as estrelinhas no céu, no terreiro da sua aldeia, porque, significativamente, seriam os encantados que estariam naquelas estrelas. A criança não conseguia mais dormir após a morte do marido e do esposo da minha aluna, irmã e parenta. Ela teve que construir outras ressignificações para a criança entender que agora o pai virou uma estrela. Nós todos do Prolimb, eu especialmente como professora orientando, aquela era da minha turma, assim como este que está aqui, o Pedro Potiguara, pajé, parteiro, e o Sandro, que é o cacique geral. E aqui nós temos um pajé dos mais antigos fazendo o ritual de compreensão e respeito dentro da visão espiritual Potiguara. A dor era muito grande, mas eles acreditavam que esse grande guerreiro, eles acreditam, se tornou um encantado entre eles, fortalecendo até os dias atuais que continuam na luta pela titulação dessa terra, da aldeia e do território Potiguara. Aqui, só para mostrar os grandes momentos de confraternização que nós tínhamos, são os meus orientandos do TCC, são grandes lideranças, Cacica, Criselva, por exemplo, que foi, nós sempre dançávamos o toré e as lutas dos povos indígenas, não só na Paraíba, esse é o meu orientando, pajé, parteiro, que trabalha com a documentação sobre as plantas, banhas, defumadores de curas, corpo espiritual, e que também está lendo agora um documento que eu trouxe de Portugal sobre abecedários de plantas que os botânicos, médicos, pré-scrutaram a mando do Marquês de Pombal de levantamento de toda a árvore e plantas curativas do bioma da Mata Atlântica, que eu trabalho também com história de natureza e povos indígenas. E nós estamos transcrevendo essa documentação e ele ficou extremamente emocionado e disse, professora, muito dessas plantas para que servem, para que doença eu continuo utilizando como aquele que faz garrafada, aquele que está na luta pela cura do nosso povo. Então, ele ressignificando esses manuscritos, ou seja, trazendo aquilo que continua sendo usado como foi ressignificado o uso através das relações com outros povos indígenas que tiveram ao longo mais de 500 anos e com os não indígenas. Então, para encerrar, fontes, pesquisas e a escrita da história dos povos indígenas no Brasil é um direito à memória, um direito e ao ensino da história também, decolonial. E eu diria não só um ensino decolonial do ensino fundamental médio, mas especialmente nas universidades, que são lugares que muitas vezes os cursos de história operam, vendo de ladinho, ah, você é quem trabalha de história indígena, ou então quando eu fui tentar colocar a disciplina de história indígena como oficial, não só mais como optativa e algum professor me perguntou há uns 10 anos atrás, você está criando, tentando criar uma disciplina para você? Aí eu questionei o professor, somos mais de 30 indivíduos indígenas de Potiguara e Itabajara que temos na Paraíba, quer dizer que a história indígena, por exemplo, não insere essas histórias e etnohistórias, por exemplo, de Potiguara na Paraíba, eles não têm história, eles não têm memória, essa história é para a professora Juscemi, não é? Então, eu termino com o pensamento de Daniel Undurupu, para mim, um dos maiores doutores, ele é doutor em educação também, como Jessi Badiwa, Aito Crianaco, doutor honoris causa em diversas universidades, com quando eu digo que temos que refletir as epistemologias do sul, é lembrar que Daniel Undurupu é um filósofo, é um educador, além de ser ancestralmente um sábio, um literato, não só numa visão de literatura colonial, mas decolonial, que ele também trabalha na perspectiva de uma literatura oral, mesmo que ele traga para a escrita, ele diz o seguinte, aprende-se a respeitar o outro, observando o exemplo dos adultos, mas a escola tem sido o lugar do desaprendizado, pois ensina a separação, a divisão, a exclusão do outro no passado e no presente, quando o outro é apresentado como é o conhecimento sobre este outro, acontece, é um aceitando o que é belo no outro, precisamos construir o caminho da tolerância, do respeito ao outro, do encontro com a diversidade, Daniel Undurupu. É... Então, essa reflexão que eu trouxe para nós pensarmos e não só codificarmos, porque os conhecimentos de uma forma geral, como somos seres complexos, cognitivos, cognoscentes, aquilo que a gente escuta, mesmo não sendo a leitura, nós trazemos para codificações mentais, os axônios, os neurônios, para lembrar, posteriormente. Mas que essas lembranças sobre essas minhas reflexões não sejam apenas como intelectuais, para citarmos textos e contextos nas nossas falas, nas nossas escritas. Quisera que essa operação, que falamos tanto, operação historiográfica, que essa operação se desse, se dê nas nossas perspectivas cognitiva e cognoscente para mudarmos, ressignificarmos enquanto ser de consciência, enquanto seres de reflexão. Eu fico achando uma tragédia da história quando eu ando nesse Brasil aqui e esse mundo lá fora, seja América Latina na Europa, quando eu percebo que o academicismo colonialista, invasivo de uma história e memórias de outros, de seres humanos, que sempre tiveram sentimentos, emoções, ao trazer a baila para o presente, sirvam apenas para contextos vaidosos de produções para os currículos largos, para as publicações em revista A1 internacional, A2, A3, AB, que agora aumentou o troço, mais do que tudo que eu sou da Comissão de Avaliação de Revista Científica, a última, por exemplo, fiz parte nacionalmente do Morrendo de Ritz, mas que tanto, que tanta publicação, incrível, são milhares e milhares de publicações se você envolver todas as revistas que eu avalhei internacionais. E o quanto nas academias, que eu vou completar 30 anos de professora de ensino superior, dei aula a mais de 15 cursos diferentes, nos últimos, logicamente, 15 anos, especificamente da história, mas a partir de mim mesma, o quanto ainda a Jusciene precisa se encontrar com esses outros, fazer o exercício da volta e trazê-los para essa minha escrita numa poética da história capaz de transformações. Não só transformações sociais na visão de luta e de classe, transformações de interiores, transformações daquilo que fomos desde a terra e idade colonizados, que olhamos as nossas diferenças nas nossas próprias unidades, departamentos, movimentos, assim como se estivesse sempre numa possibilidade de alteridade, de relação com o outro, não um diálogo, dia está no mesmo nível, estamos sempre acima do outro. Se o que lemos, se o que pautamos para entrar em várias coletâneas, em vários artigos científicos, não é uma escrita de si, é apenas para externar bonitamente as modernas formas de direcionamento epistêmicos, se a gente não é ativista, se você vê a publicação de uma menina de 12 anos violentada até a morte, depois morta violentamente, estuprada de forma mais terrível, e você não reivindica isso, você apenas curte, e quando eu publiquei em pau livre tem 100 curtidas, quando eu publico denúncias, tem 16, 17, 18, alguma coisa está errada em mim, algum contexto está trágico, não é Michel de Certor, ou quem você quiser recuperar, eu prefiro nesse momento a Eurikrenak, Jesse Bamiwa, Boaventura de Souza Santos, Quindiano, Manolo, Minolo, tá? Então, eu vou encerrando pedindo a vocês que o que eu falei aqui está em o meio da consciência indígena, nós não comemoramos o Bíblio Índio, não existe o Índio, existem diferentes povos indígenas, que todos aqueles que quiserem comigo, ao prescitar suas documentações, darem espaço para esses essas alteridades, elas estão aí na tua escolha de objeto, no teu campo do saber, pode trazê-la, não precisa ser só a Jusciene, não, tá bem? Muito obrigada, fico muito feliz de ter podido falar hoje aqui, fiquei muito inspirada, gostei muito, obrigada, minha gente. Juscieli, muito obrigada pela sua fala, a gente que agradece, uma fala essencial, deveria estar sendo escutada por todos, não só por nós que estamos aqui online, tem que transcender o espaço da academia e realmente chegar na sociedade, fiquei bem impactada com a sua fala, foi excelente. Então, eu passo agora a fala para a Inay, ela fazer a comunicação dela. Obrigada, queria novamente agradecer a possibilidade de estar aqui compondo essa mesa, agradecer na figura da Raquel o convite feito para estar no colóquio, dizer que é um prazer conhecer a Juscieli, o trabalho que ela desenvolve que é fundamental, e ainda estou um pouco impactada mesmo com tudo que a Juscieli colocou, porque a gente tem uma, a gente está dentro de uma estrutura ainda muito complicada da produção do saber, então, tem que absorver uma série de coisas e como historiadora da escravidão e das relações raciais, mas com foco efetivo na história da população negra no Brasil e nas Américas, cada vez mais eu vejo como é impossível falar dessa história sem também falar da história indígena, então, acho que a fala da Juscieli foi muito ao encontro dessas questões que estão se apresentando para mim de forma cada vez mais forte. Juscieli, eu só vou te pedir um favor, porque você continua compartilhando a tela, compartilhando a sua tela, e aí eu acho que eu vou compartilhar daqui a pouco alguns trechos da obra do Manuel Quirino. Obrigada, Juscieli. Bom, eu pensei muito enfim no qual seria o recorte para essa mesa e eu acabei optando por falar justamente sobre a pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente, que faz parte, é uma pesquisa ainda, enfim, que ainda fosse financiada pela FAPERG, enfim, faz parte do meu jovem cientista do nosso estado, que tem como objetivo pensar a produção de intelectuais negros no que diz respeito às interpretações da escravidão nas Américas, então, uma pesquisa comparada, era para ser Brasil, Cuba, Estados Unidos, mas aí teve um filho, assim, que eu recebi a bolsa, na verdade, quando eu recebi a bolsa descobri que eu estava grávida, enfim, aí teve a pandemia, enfim, ficou impossível fazer as viagens que eu precisava, né, então, acabei restringindo a pesquisa para Brasil e Cuba, vou manter a comparação que eu fiz no meu doutorado, mas antes de falar especificamente sobre o Manuel Quirino, e aqui eu vou trazer o Manuel Quirino com mais força do que o Lino do Alion, que é outro intelectual com o qual eu trabalho, eu acho que uma das questões mais importantes quando a gente está pensando na produção, né, do saber, aqui do saber histórico, né, mais especificamente, tendo em vista a... enfim, essa relação com o outro, né, que a Jusceline falou tão bem, e que, de certa forma, é o que sustenta, né, a Lei 10.639, a Lei 11.645, a gente tem, digamos, dois aspectos muito relevantes, o primeiro é trazer histórias, trazer personagens, esses antigos protagonistas que sempre estiveram aí, a gente que não estava vendo, né, ou estava vendo e não conseguindo tanto espaço para falar sobre, então, trazer do ponto de vista do conteúdo, né, uma ampliação de repertório para os estudantes das escolas, para os professores e professoras, para a própria produção acadêmica, mas essa, eu acho que é uma das facetas importantes que a obrigatoriedade desses ensinos traz, né, a outra é revelar justamente a nossa estrutura racista, que faz com que a história negra, a história indígena, tenha que ser racializada, ao passo que a história branca continua sendo a história, a epistemologia, a forma de produzir o saber, como se a condição racial da população branca também não estivesse determinando a forma como essas pessoas olham e reproduzem o mundo. Então, acho que é fundamental que a gente faça essa autoanálise, sobretudo, na academia, né, para que, como a Juscelino pontuou, a gente pare de colocar a história indígena e a história negra dentro de uma caixinha, dentro de uma ou duas disciplinas que, arduamente, a gente tem que disputar para que elas existam, para que a gente possa, de certa maneira, implodir essa forma, na minha opinião, até tacanha de produzir o conhecimento, como se existisse uma... E a gente já sabe disso, na verdade, a gente sabe que essa universalização do homem, ou da humanidade, enfim, que se inaugura com a contemporaneidade, na verdade, com a modernidade, mas que ganha um peso muito maior com a Revolução Francesa, ela diz respeito a um homem específico, que tem uma cor específica, que ela nasceu num lugar específico. O iluminismo, ele é profundamente racista e a palavra é essa, e é só você recuperar qualquer autor iluminista do século XVIII e também no começo do século XIX que a gente vai entender a organização ou a interpretação da organização de uma estrutura racista que nos ordena até hoje então não olhar criticamente para isso é uma opção de manter a estrutura. Eu acho que a gente não tem muito para onde correr, né, então é preciso que a gente faça uma leitura crítica, porque isso, a gente não pode mais colocar apenas nas histórias negras e nas histórias indígenas ou nas histórias, enfim, asiáticas, ou seja, nas histórias não-brancas, esse lugar do outro como se existisse alguma coisa que não fosse identidade. Esse é um termo, inclusive, que eu realmente não gosto, acho que a gente tem que discutir as lutas identitárias. Qual luta não é identitária? Eu não conheço nenhuma. Existe um padrão? Isso não existe, isso é uma construção de estrutura racista. Então, ou a gente começa a questionar isso de forma mais veemente, ou a gente vai estar, enfim, abrindo algumas gavetinhas, permitindo que exista algum tipo de criticidade no mês de abril, uma criticidade que também vai ter no mês de novembro e segue o baile. A gente vai continuar reproduzindo, sobretudo, e a minha preocupação maior é do que no conhecimento e na forma de acessar e de produzir o conhecimento nas escolas, porque eu acho que essa é uma outra questão que a universidade tem que ficar muito atenta, haja vista o que a gente está vivendo hoje, a educação pode ser profundamente libertária e também pode não ser, e a gente, historicamente, no Brasil, tem uma relação com a educação que é conservadora, a escola é o espaço, infelizmente, de perpetuação do racismo, então, se você fizer uma varredura pelas experiências de pessoas negras e indígenas ou pessoas não brancas, a gente vai sempre encontrar a escola como o espaço em que muitas vezes as crianças são apresentadas à discriminação efetiva, seja pelos colegas, seja pelos professores, seja pelo material didático em que elas não se sentem representadas ou quando algo parecido com elas é apresentado é sempre numa chave específica, como se existisse só uma forma de ser indígena, só uma forma de ser negro e assim por diante. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa trazer com muita urgência, se a gente quer, na verdade, experimentar uma democracia um pouco mais estruturada, porque eu, infelizmente, eu acho que a vantagem de ser historiador e historiadora é que você olha para o Brasil de hoje e a gente não pode ficar espantado. Efetivamente, a gente não pode ficar espantado porque a gente consegue entender de onde que essas questões surgiram e a sucessão de escolhas que foram feitas ao longo da história brasileira para que a gente chegasse onde a gente está, com alguns rompantes de ações mais progressistas, mas de uma estrutura abertamente conservadora e racista. Então, acho que tem uma série de autores que têm trabalhado muito isso e eu gosto muito do trabalho de uma professora estadunidense, a Robin DeAngelo, que ela publicou um livro, eu sempre esqueço o título em português porque eu não gostei da tradução, mas acho que a tradução é não podemos ser, sejamos antirracistas ou não podemos ser, é alguma coisa nessa chave, mas o título em inglês chama White Fragility, no qual ela vai justamente analisar como que para a população branca a luta antirracista ela vai até a página 2, porque as pessoas simplesmente não se reconhecem dentro desse sistema porque não conseguem olhar para os privilégios ou não querem reconhecer que boa parte do que elas imaginam ser direito são na verdade privilégios construídos pela estrutura racista. Então, a luta antirracista ela não é um post no Instagram, ela não é, enfim, ela não é nem uma camiseta que a gente coloca, e ela não é uma coisa que a gente compra, ela é um caminho, ela é um processo, e acho que essa é a grande contribuição que a Robin DeAngelo traz nesse livro, mostrar que você não vai virar um antirracista de um dia para a noite ou assim, não, é um exercício diário, e às vezes você vai escorregar, porque a estrutura é feita para que você seja racista. Então, o antirracista é um movimento difícil, que todos nós devemos exercitar. Claro que para as pessoas negras e indígenas isso é uma condição de existência, isso está dado para a gente como sobrevivência, ou você, está vinculado de alguma forma a essa luta, você basicamente não existe materialmente, fisicamente você deixa de existir. Mas para a população branca, isso está colocado de uma outra forma, e é fundamental que a gente ganhe cada vez mais consciência para que haja uma responsabilização nesse processo. E acho que colóquios como esse são fundamentais para que esses debates entrem não só na academia, mas sobretudo na relação que a gente está estabelecendo também com as escolas e com o saber histórico que chega nas escolas, que por mais que a gente possa comemorar uma série de avanços, eu ainda acompanhei durante muito tempo como coordenadora do PIPID, quando trabalha na Fundação Getúlio Vargas, escolas que, enfim, estavam muito felizes em comemorar a Semana da Consciência Negra, sem nenhum tipo de criticidade, fazendo a Semana da Consciência Negra e a Semana da África, e eu sempre conto essa história, porque eu cheguei na escola para participar da semana, para falar também com os alunos, e a escola estava toda, enfim, tinha toda uma instalação artística, o que é muito interessante por um lado, mas por outro, eu lembro disso, o pátio central da escola, uma escola linda, enfim, aqui no Rio de Janeiro, ele estava todo tomado por uma ambientação africana, então, na verdade, eram cangas, claro que tem toda uma questão, enfim, que se pode também investir nisso, mas eu lembro que as cangas eram todas cangas de onça, a gente não tem nem onça na África, então, tem também um desconhecimento, uma estereotipia que se propaga, e aí uma série de máscaras, e aí eu perguntei para o professor qual tinha sido a atividade que tinha resultado na produção das máscaras, não teve atividade, então, aqueles alunos produziram aquelas máscaras sem saber o que as máscaras representam para as sociedades africanas, por quê? Porque você tem que fazer o combo da semana africana ou da semana negra do mesmo jeito que você tem que fazer o combo da semana indígena e não um processo que é o processo ao meu ver que a gente deveria construir que é tentar implodir no que é possível esse currículo absolutamente engessado que nós temos e fazer com que as histórias indígenas, as histórias negras e as histórias brancas se correlacionem para pelo menos a gente compreender de forma mais aprofundada a história brasileira, não estou falando nem do restante do mundo que fica muito mais difícil. Mas, enfim, isso aqui é quase um desabafo porque eu acho que é uma... E eu vejo isso muito nos meus alunos também, agora que a gente ainda bem, na UF a gente voltou alguns, porque boa parte dos professores nós voltamos para o ensino presencial, enfim, e eu entrei na UF grávida, então, na verdade, esse retorno é, na verdade, a minha inauguração, eu dei três semanas de aula antes da pandemia, depois saí de licença e voltei agora. E eu fico muito feliz, primeiro, porque eu vejo um número significativo de alunos não brancos, então, isso para mim também é muito importante, e porque é isso, a gente, como historiadora, a gente sabe que a história, a produção do saber histórico, ela depende das perguntas que a gente lança para o passado, e essas perguntas, obviamente, são determinadas pela experiência de cada um, então, alunos brancos, alunos negros, alunos indígenas não farão as mesmas perguntas, ainda bem, o problema é que a gente tem que ter espaço para que todas sejam feitas e que possam ser desenvolvidas a partir de então. Mas, essa experiência, de ter muitos alunos não brancos, o que, para mim, é uma novidade, tem sido muito interessante, porque eles têm trazido essa questão, e a gente trabalhou com um texto da Susan Bookmore sobre o IT, e eles ficaram desesperados de ver justamente uma autora branca, estadunidense, apresentando o caráter absolutamente racista dos intelectuais iluministas, inclusive mostrando a articulação deles com a própria escravização africana. Então, eles ficaram um pouco, deu uma chacoalhada, foi muito interessante, eu acho que a gente precisa cada vez mais de chacoalhadas como essa para transformar a produção do saber histórico. Então, acho que trazer as histórias indígenas, as histórias negras, as histórias africanas, não é só uma ampliação de repertório de conteúdos que podem ser trabalhados ou ampliação de personagens e heróis da pátria que devam ser homenageados, mas é repensar a produção do saber histórico. Bom, dito isso, eu vou falar um pouco do Manuel Quirino, que é uma figura muito interessante, que é um intelectual negro, que nasceu na Bahia, em Santa Bada da Purificação, em 1851, um homem de pais negros, ele fica órfão dos quatro para os cinco anos quando tem uma epidemia de cólera, e isso acaba sendo um, enfim, além de uma tragédia pessoal, isso acaba transformando muito a vida dele, porque ele vai, ele vai ter uma experiência, ele acaba sendo, tendo um tutor, que é um homem branco, que é o homem responsável pela sua educação. então, ele é um homem negro que, livre, que consegue não só aprender a ler e escrever, mas a estudar, o que não é algo trivial no Brasil de meados do século XIX. Por mais que a gente tenha uma série de experiências, a gente tem cada vez mais pesquisas mostrando experiências comunitárias ou individuais individuais da população negra escravizada ou livre e liberta em prol da educação dessa população, a estrutura do Brasil de então era uma estrutura que até então inviabilizava, quer dizer, na verdade, proibia a educação dos escravizados e dificultava enormemente a educação da população negra livre. E o Manuel Quirino, ele tem uma, enfim, essa particularidade que obviamente o constitui como uma exceção, mas um homem que tem um, ele cria, ele desenvolve uma consciência coletiva e racial muito profunda e essa vai ser, na verdade, essa consciência vai ser o disparador para a produção que ele, intelectual, que ele tem ao longo da sua vida. Ele morre em 1823, então ano que vem a gente vai ter, em 1923, desculpa, então a gente tem o ano que vem 100 anos, o centenário da morte dele, acho que vai ser um ano que muitos trabalhos ainda bem vão aparecer sobre ele, mas o que é interessante é que o Manuel Quirino, ele entrou nos anais da história brasileira, sobretudo nos anais do pensamento social brasileiro, como uma espécie de folclorista, enfim, um homem que fala um pouco sobre os artistas negros da Bahia, a culinária da Bahia, a questão da raça africana, enfim, mas ele foi encaixado, classificado como um folclorista no que há de pior nessa, no uso desse termo, que é como se o que ele produzisse não fosse um material tão legítimo do ponto de vista intelectual, né, e essa revisitação que nós temos de uma série de estudiosos tem mostrado o quão central, né, foi a produção do Manuel Quirino, e inédita, mais do que central, o quão inédita foi a produção do Manuel Quirino em relação à população negra e à ascendência africana, né, então ele é um dos primeiros, se não o primeiro intelectual brasileiro a colocar de forma positivada a presença e a participação negra na história brasileira. E por que que eu estou falando isso? Porque se a gente recuperar na construção do pensamento, da história do pensamento social brasileiro, afigura que, por mais contraditória, por mais, enfim, complexa e complicada que ela seja, né, mas o intelectual que ganhou essa, esse lugar, né, e que, obviamente, tem uma importância crucial na formação do pensamento social brasileiro, é o Gilberto Freire. Por mais que tenhamos uma série de, né, possamos fazer uma série de críticas da forma como ele apresenta, enfim, ele positiva a participação negra na história do Brasil, ele positiva a herança africana, só que se você olhar lá na bibliografia do, 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 do Gilberto Freire, você vai ver que consta, né, um dos livros que o, um dos estudos, né, que o, que o Manuel Quirino fez, que chama Raça Africana e Seus Costumes na Bahia, que é um trabalho que ele fez em 1916, ele apresentou no Quinto Congresso de Geografia em Salvador, e foi publicado posteriormente, e, enfim, quem conhece um pouco da história do Gilberto Freire sabe que ele, enfim, produziu uma série de encontros com esses intelectuais negros e isso faz parte dessa pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, abrindo um pouco o meu coração para o século XX, eu confesso que é algo difícil, eu sou bem oitocentista, mas, enfim, é justamente compreender que o que, a minha hipótese é essa, né, que o que talvez haja de mais inédito e importante na obra do Gilberto Freire já tinha sido produzido por intelectuais negros. O Manuel Quirino é um deles, mas não é o único, né, ele cita, ele deu outros, enfim, outros intelectuais negros, não eram tantos assim que a gente tinha no Brasil com esse espaço, mas o próprio Juliano Moreira, que foi um médico, um dos mais importantes psiquiatras da história do Brasil, eu tive o prazer de estudá-lo num projeto de construção de biografias de personagens negros no Brasil republicano, o Juliano Moreira, ele tem uma postura contrária ao racismo científico, embasada cientificamente, essa é uma especificidade do Juliano Moreira, por ser, ele é um gênio, na verdade, o cara falava, sei lá, quantas línguas, é uma coisa absurda, enfim, é uma coisa, eu tentei ler tudo que ele produziu, eu falei, mas nem se eu vivesse umas três, quatro vidas, porque é uma coisa impressionante, ele teve por trás da abertura de quase todas as associações científicas do período em que ele viveu no Rio de Janeiro, ele também é da Bahia, também de Salvador, quer dizer, ele é de Salvador, o Manuel Quirino é do Recôncavo, ele já tinha, ele é um homem que se coloca abertamente contrário à teoria da degenerescência racial, e essa colocação dele estava no radar do Gilberto Freire, mas o que eu queria então trazer aqui são alguns fragmentos da obra do Manuel Quirino, no qual ele apresenta tanto a questão dessa ascendência africana, mas sobretudo a pauta do Manuel Quirino, que está muito vinculada à sua experiência como trabalhador, como um dos fundadores do sindicato dos trabalhadores em Salvador, então um homem, um operário efetivamente, é pensar o lugar do escravo ou do escravizado, é que ele usa o termo escravo, então às vezes, o lugar do escravizado africano e negro como um lugar de um trabalhador, que é algo que parece óbvio, mas que é, eu não sei se é uma naturalização, não é naturalização, eu sei que na verdade não é naturalização ainda, mas enfim, essa obviedade ela é retirada da própria história da escravidão no Brasil, então há todo um esforço em apresentar uma série de aspectos da história dos escravizados no Brasil, ressaltando que é fundamental os seus protagonismos, as suas experiências, as suas agências, mas muitas vezes o lugar desses homens, dessas mulheres como trabalhadores, como construtores efetivos das fortunas do país, não é sublinhado, se a gente pensar inclusive na forma como a história da escravidão é apresentada nas escolas e o fato de que muitas crianças, sobretudo muitas crianças negras, têm uma profunda dificuldade em trabalhar com esse tema porque o pouco do que aparece de negros nos livros didáticos é no lugar escravizado e obviamente não é um lugar interessante, mas a forma como a história da escravidão também é contada retira a função principal desses homens e dessas mulheres que era trabalhar claro que numa condição de exploração mas efetivamente quem constrói materialmente o Brasil durante o período em que a escravidão esteve vigente são os escravizados africanos, seus descendentes e também os escravizados indígenas que a gente também não pode esquecer que a história da escravidão abarcou a população indígena concomitantemente fica na história do Brasil a gente fala começa com os indígenas aí chegaram os africanos e acabaram não tudo ali junto é bem enfim é muito mais complexa do que parece obviamente e nas escolas a gente tem ainda essa percepção muito segmentada então aparece o indígena aí o indígena ou morre ou vai para a catequese aí tira o indígena da história aparece o africano seus descendentes eles trabalham são açoitados aí tira eles aí começa a a República Brasileira e aí é uma história branca aí acabou né e a própria ideia de trabalho é uma ideia de trabalhadores brancos é do trabalho livre né bom e aí eu queria mostrar então na verdade trazer porque eu nem sei gente eu não controlei o tempo e eu não sei até que horas que vai eu tinha eu tinha uma questão de tempo mas eu não tenho mais então tenho que levar filha pode continuar não tem problema não tá mas eu vou eu não vou ser tão ser tão não vou falar tanto assim porque enfim ai calma gente aqui eu eu posso ficar uns 10 anos online que eu nunca vou aprender a compartilhar a tela nunca vou compartilhar de primeira tela sempre vai eu vou sei lá sofrer um pouco aqui vamos ver se agora foi vocês estão vendo? ainda não agora tá indo foi foi porque pra mim não tá aparecendo quando eu volto vocês estão lendo um trechinho do não tá tudo pronto ainda tá aparecendo agora sim entre nós é isso? isso agora tá aparecendo foi eita gente tem um negócio de português aqui ai ai desculpa gente bom eu queria então trazer alguns vocês estão vendo? sim sim alguns trechos né é da obra do 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 Manuel Quirino eu trouxe na verdade são três trechos os dois primeiros são da raça africana e seus costumes na Bahia que ele publique né que ele enfim produz elabora em 1919 e o outro é do colono preto como fator civilizador do Brasil que é de 1918 né que de certa forma algumas das questões que ele apresenta na raça africana ele depois enfim mergulha com mais vagar no colono preto então aqui ele apresenta entre nós o elemento português fez do africano e de sua descendência a máquina inconsciente do trabalho um instrumento de produção sem retribuir o esforço antes torturando com toda sorte de vexantes um segundo momento ainda no começo do livro ele é uma espécie de apresentação do que foi a escravidão no Brasil o Manuel Quirino aponta que o africano foi um grande elemento ou o maior fator da prosperidade econômica do país era o braço ativo e nada se perdia do que ele pudesse produzir o seu trabalho incessante não raro sob o rigor dos açoites tornou-se a fonte de fortuna pública e particular a partir daí né que essa esse esses dois trechos estão bem no início da obra a raça africana em seus costumes na Bahia ele volta para as histórias africanas né sobretudo para para os povos que enfim que vieram em grande quantidade para o Brasil na condição de escravizados e traz alguns elementos sobre a enfim dinâmicas culturais e sociais desses povos não há nenhum tipo de são poucas as notas são poucas as menções a outros autores sobretudo nesse período em que ele está falando sobre os africanos e como os biógrafos do Manoel Quirino apontam o Manoel Quirino era um homem digamos muito versado no candomblé e um homem que provavelmente foi um dos primeiros antropólogos brasileiros né então ele esse a raça esse livro né agora livro né mas esse trabalho sobre a raça africana desses costumes na Bahia é fruto dessa digamos observação participativa e da coleta de uma série de testemunhos né e da sua própria experiência como atuante enfim ele é um homem que participava do Gantuar também então ele faz uma série de de análises sobre aspectos dessa africanidade de uma forma absolutamente plural então por mais que ele use esse gentílico africano né ele está sempre pontuando de que africano ele está falando até tem uma perspectiva bem datada digamos assim que faz né que traça uma certa hierarquia entre os africanos da África Ocidental em relação aos africanos da África Central né como algo que é muito presente é muito na formação do pensamento social das Américas então o chamado sudaneses seriam mais enfim melhores trabalhadores mais inteligentes e ao mesmo tempo mais feitos a rebeliões ao passo que os chamados bantos seriam um pouco mais devagar mais lerdos né esse é um termo muito utilizado mas menos afeitos a revoltas né então isso inclusive era isso é produto em grande medida das experiências dos proprietários né em relação aos seus escravizados isso determinava inclusive a compra né desses escravizados né se você preferiria um bom trabalhador mas alguém que talvez pudesse fugir ou se rebelar ou um trabalhador enfim né um escravizado não tão ágil mas que fosse mais dócil com muitas aspas enfim né é mas o interessante é justamente pontuar aqui que o Manuel Quirino ele consegue criar um mosaico dessa presença africana no Brasil ressaltando que esses homens e mulheres vieram pra cá como trabalhadores e mais do que isso o Quirino ele faz uma algo que que me chama muita atenção né que ele ele está ali disputando efetivamente os sentidos dos termos em voga né então palavras como trabalhador colono civilizador aparecem constantemente pra se referir a população negra e afro africana e afro descendente né porque eram termos que naquele período naquele início da república brasileira eram termos que simplesmente não eram utilizados pelo digamos pelos principais intelectuais do país e pelo próprio estado nacional brasileiro pra se pensar o lugar desses homens e dessas mulheres então o negro é justamente o não civilizado o não trabalhador e o não colombo né e o Quirino tá aqui disputando os sentidos e desse desse enfim desses termos e consequentemente da própria produção né e interpretação da história brasileira aqui já em 1800 é 1918 olha aí meus altos falhos aqui o Quirino como eu disse pra você está justamente dialogando com uma uma ideia de trabalho livre muito vinculada aos imigrantes europeus né eles sim são chamados inclusive constantemente de colonos então a escolha pelo título desse trabalho não é aleatória e aqui no comecinho do colono preto ele diz assim acrescente-se a essa circunstância a fundação de feitorias portuguesas em diversos pontos do continente e chegar-se à conclusão de que o colono preto ao ser transportado para a América estava já aparelhado para o trabalho que esperava aqui como bom caçador marinheiro criador extrator do sal abundante algumas regiões minerador do ferro pastor agricultor marcador de mafinha e etc ao tempo do tráfico já o africano conhecia o trabalho da mineração pois lá labutavam o ouro a prato o chumbo o diamante e o ferro um pouco mais para frente nesse mesmo trabalho ele diz que ele está falando sobre as formas de auxílio entre os os escravizados e ele diz e assim auxiliavam-se mutuamente no interesse principal de obterem suas cartas de alforria e delas usarem como se tem dois como se encontrassem ainda nos sertões africanos resgatavam-se pelo auxílio mútuo ao esforço paciente esses heróis do trabalho e por fim ele diz quem quer que compusesse a nossa história certificar quem quer que compulse a nossa história certificar-se-á do valor e da contribuição do negro na defesa do território nacional na agricultura na mineração como bandeirante no movimento da independência com as armas na mão como elemento apreciável da família e como herói do trabalho em todas essas aplicações úteis e proveitosas fora o trabalho propulsor do desenvolvimento manifestado no estado social do país na cultura intelectual e nas grandes obras materiais pois que sem o dinheiro que tudo move não haveria educadores nem educantes feneceriam as aspirações mais brilhantes e se parciam as tentativas mais valiosas foi como produto foi como produto do seu labor que os ricos senhores puderam manter os filhos nas universidades europeias e depois nas faculdades de ensino do país instruindo-os educando-os de onde saíram veneráveis sacerdotes consumados políticos notáveis cientistas eméritos literatos valorosos militares e todos quantos ao depois fizeram do Brasil colônia o Brasil independente nação culta poderosa entre os povos civilizados bom o que o Manuel Quirino faz nesses dois trabalhos é justamente apresentar uma história brasileira a partir dos protagonismos no plural da enfim dos africanos nesse mosaico né enfim então ele também não acha que a África é um país né como a gente continua infelizmente mantendo essa perspectiva mas sobretudo de uma forma sutil né trazendo uma característica estruturante da presença dos africanos e da instituição escravista na organização do que hoje a gente chama de Brasil então ele não está só fazendo uma folclórica enfim eu não sei nem se a gente acha ruim usar esse termo ou não é uma coisa que é uma coisa que eu tenho pensado muito né durante muito tempo o folclorista foi algo visto de uma forma inferior mas enfim talvez a gente tenha que até repensar isso mas o que ele mostra é que ao desnudar essa multiplicidade de experiências africanas né ele não só humaniza esses escravizados né como ele historiciza também esses homens e mulheres mostrando que eles vieram trazendo saberes saberes que foram empregados na colonização brasileira e enfim no período posterior à colonização também e que foram fundamentais na construção das fortunas do país e um pouco mais adiante né ele justamente vai referendar a ideia de que isso é o caráter civilizatório não existe civilização brasileira sem a população negra que é na verdade o projeto da primeira república a primeira república que é justamente civilizar o Brasil ao retirar ao extinguir a população negra esse é o projeto todo mundo né a gente conhece a história do Lacerda lá em Londres mostrando muitos gráficos o que deveria ser feito quais colonos deveriam vir para o Brasil para que por meio de enfim relações interétnicas o fator o elemento negro fosse extinguido nos próximos 100 anos né então junto com a necessidade de trazer e agora eu vou já encaminhar por fim essas esses protagonistas né então a própria história do Manuel Quirino seria interessante né enfim ele participa da guerra do Paraguai eu nem falei muito sobre a biografia dele mas ele participa ele não chega ele não vai para o campo de batalha porque ele era ele era alfabetizado então ele fica no Rio de Janeiro ele é um artista né um arquiteto ele tem uma coisa é uma coisa até um pouco impressionante a quantidade de áreas que ele atua enfim é um homem muito versado também na na uma espécie de inventariar a arte negra nesse período sobretudo na Bahia então além da história dele ser por si uma história interessante para trazer sobretudo né na nas escolas para mostrar que a população negra não foi só o que nos foi contado durante muito tempo analisar com vagar a produção desse intelectual permite compreender algo que ao meu ver é uma questão que precisa ser cada vez mais lembrada entre nós e ensinada nas escolas que a história é um campo de disputa o fato da gente conhecer uma versão da história não significa que só ela existiu a gente precisa fazer com que inclusive os alunos do ensino fundamental 2 sobretudo o ensino médio compreendam que a história é um campo em disputa para inclusive entender o tempo de hoje a gente vive isso é uma coisa é evidente quando a gente experimenta mas quando a gente olha para o passado muitas vezes isso se perde né nos nossos enfim mergulhos em temas personagens e assim por diante então entender com quem o Manuel Quirino está dialogando ou com que projeto de Brasil ele está se contrapondo é entender que o projeto de Brasil que sai vencedor é uma opção dentre as muitas que existiam e o fato dela ser uma opção é fundamental para a gente recuperar o caráter não só estrutural do racismo mas sobretudo o fato de que na história brasileira e não só na história brasileira mas eu vou falar só sobre aqui o racismo é uma escolha recorrente ele não é uma enfim uma coisa que está na atmosfera um tipo de gás que está na atmosfera e a gente tem que se adaptar a ele não o racismo ele é uma escolha tem aí o Manuel Quirino está mostrando outra forma de interpretar a história brasileira a presença negra no Brasil e ele foi deixado de lado em nome de um projeto específico então acho que é fundamental que a gente recupere esses personagens esses protagonistas nas suas complexidades para que a gente possa repensar a produção de saber histórico como um todo é isso obrigada gente obrigada Inay é sempre ótimo escutar você falar também isso sempre traz colocações que eu considero assim como as da GCN essenciais e assim gente agora nós temos um tempo para conversar um pouco para perguntas colocações e etc eu peço ajuda da Caroline da Caroline para me ajudar aqui a organizar essa questão das perguntas que podem ser feitas tanto pelo chat ou pelo microfone quem quiser se inscrever e podem levantar a mãozinha também porque a mãozinha ela cria uma lista automática e aí é muito fácil também mas aí a Caroline podia me ajudar a organizar as do chat e a gente vai intercalando chat e mãozinha e etc eu também queria fazer uma colocação depois mas vou deixar as outras pessoas falarem então é isso Raquel você quer começar? está vendo? eu não sei se eu acabei pulando filas eu coloquei a mãozinha antes de você terminar e estou aqui me pulando a fila mas é porque eu sei que vai ter muita pergunta e eu fiquei nervosa pela gente eu fiquei muito empolgada preciso colocar porque senão enfim mas com o risco de ter aí pulado a fila gente vocês me desculpem mas enfim eu primeiro queria agradecer assim meu nome em nome de toda a comissão o aceite de vocês por ter participado do convite Ednaê Jussiene foi um prazer ouvir vocês duas falar eu poderia ficar ouvindo assim pelo menos mais de duas horas vocês falando aprendi muito muito mesmo e e fico muito tocada na verdade também por uma série de questões porque eu eu sou da área de moderna né e moderna moderna lá no inicinho mesmo 16 17 é a minha área de pesquisa desde a graduação mas enfim por percursos de pesquisa comecei a um pouco ampliar o espaço de investigação e de estudo e me incomoda muito ensinando história moderna me incomoda muito a maneira como a história moderna é apresentada porque não existe diálogo com o que está acontecendo nos espaços coloniais né a história o racismo o colonialismo eles não entram como forças explicativas dos processos que estão modelando a própria Europa quando você fala né quando a gente fala que o iluminismo tem um caráter racista nos círculos modernos nos âmbitos modernistas isso causa um certo desconforto porque parece e aí como é que vai fazer parece que você está falando que é para jogar cante fora né que as obras não são mais importantes enfim e logicamente não se trata disso mas se trata de perceber o quanto essas marcas né elas elas se imiscuem na própria produção de conhecimento na produção de categorias de ferramentas de conceitos de métodos que a gente usa posteriormente para estudar essas histórias né não só na Europa mas nos espaços coloniais e na minha cabeça não faz sentido estudar de uma forma tão descolada acho que por isso que é tão importante que um exemplo do núcleo de história moderna chame professores de outras áreas porque é preciso que a gente entenda que esses processos a gente estuda separado mas eles estão acontecendo ao mesmo tempo e eles estão se coproduzindo né e aí e isso me deixa muito animada de poder pensar essas essas esferas de uma maneira mais conectada mas de uma maneira mais inclusive nos seus pontos cegos inclusive nos seus problemas né apontando os problemas advindos do racismo do colonialismo como isso tudo é pernicioso para a nossa própria produção de conhecimento e como a gente precisa identificar isso para poder criar mecanismos de reverter inclusive a nossa própria produção historiográfica e aí é nesse sentido que eu gostaria de ouvir vocês assim eu queria perguntar se vocês acham né que o nosso paradigma historiográfico de gente se ele serve peraí que sumiu todo mundo aqui abriu uma janelinha peraí que eu perdi a tela desculpa falar sem olhar para as pessoas é muito ruim né e aí qualquer coisa aqui no meu computador vocês sumiram mas enfim retomando né se vocês acham que o nosso paradigma historiográfico da forma como ele está estruturado atualmente né tudo bem levando em consideração que a gente tem aí outras propostas que inclusive eu acho que a historiografia dialoga de uma maneira muito especial ainda né com as questões pós-coloniais decoloniais enfim acho que a gente precisa modular melhor o nosso diálogo com essas teorias mas ele serve para esse paradigma historiográfico que a gente tem ele serve para a produção dessa história mais polifônica uma história que numa certa medida é mais honesta porque ela possibilita resgatar a trajetória desses homens em lugares mais insuspeitos do que a historiografia congelou ele o negro no lugar do escravizado o indígena no lugar para aquele que esvaneceu da história como é que é isso a gente precisaria criar categorias novas para poder incorporar isso de uma maneira mais homogênea mais completa o que vocês acham? vai ser pergunta e resposta ou faz um bobo de perguntas e responde? sei como você é bom um bloco um bloco de três quatro para depois abrir outro bloco aí eu já anotei gente eu me perco mas eu já eu anotei tá bom então vou passar agora para Camila Camila Correia Olá bom dia bom dia bom dia bom dia Bom dia e a todos todas que estão aqui agradeço muitíssimo na verdade faço parte da comissão fiquei muito feliz de da gente organizar essa mesa inclusive faço das palavras da Raquel as minhas palavras a gente poderia escutar vocês muito tempo, eu pelo menos estou aprendendo muito agradeço muito as falas de vocês queria aproveitar e complementar o questionamento da Raquel, perguntando se além das categorias se a gente talvez não devesse, e aí é uma provocação que começou ontem, eu estou dando segmento será que a gente também não deveria e Tomás está aí para participar também, eu acho também repensar não só as categorias para pensar essa que a gente chama de época moderna e portanto repensar categorias como modernidade mas repensar também a própria periodização que vem de um paradigma historiográfico muito tradicional e fundamentalmente eurocentrado se a gente também não deveria repensar, porque isso está constitui a formação não só de historiadores mas a formação dos alunos e alunas e em última instância dos cidadãos da nossa sociedade nas escolas então isso implica essas divisões do tempo e os significados que estão associados a essas divisões do tempo histórico implica na formação na consciência histórica na formação da consciência histórica dos alunos na sua perspectiva sobre o presente e o passado e o próprio futuro claro então estou complementando a pergunta da Raquel sobre repensar categorias e a própria periodização histórica e por consequência os currículos de história mas eu queria fazer outras questões tanto para a Jusciane quanto para a Inaê uma diz respeito a entendendo que sem a menor dúvida a colonialidade entendendo colonialidade enquanto formas de relação de exploração do território dos povos nativos americanos e africanos que foram trazidos para cá pelos europeus entendendo colonialidade nesse sentido como um elemento que constitui serve como um fundamento ideológico para a nossa sociedade para a formação da nossa sociedade no passado e ainda no presente entendendo que isso é um fundamento importante e que existe na longa duração mas entendendo também que no passado e no presente essa sociedade que se constituiu aqui é uma sociedade mais complexa e é uma sociedade que partindo das falas de vocês não é formada pelo eu e pelos outros mas é formada pelos outros que são parte na verdade então é formada por uma sociedade de partes diversas como é que vocês pensam isso um outro olhar sobre a nossa própria história e sobre os processos que constituíram e constituem a nossa sociedade não pensando no esquema dúbio do eu e do outro mas entendendo que esses outros são parte como repensar nessa outra perspectiva das diferentes partes então acho que é um pouco ouvir mais a Inaê e ouvir a Justine no sentido do que a Inaê falou olhar essa a história da nossa própria sociedade por essas outras perspectivas como que por exemplo o campo da história indígena vem pensando isso e o campo da história afro-brasileira se é que dá para delimitar colocar nessa caixinha que não é a ideia mas como que vocês vêm pensando talvez não tanto em termos de outros mas em termos de vários e de partes de um todo e ainda para a Justine mais especificamente ela falou que o Brasil foi fundado sobre um cemitério de alteridades mas aí ao mesmo tempo eu fico pensando que se por um lado sem a menor dúvida isso é um óbvio ululante o apagamento a morte e o anulamento dos chamados outros foi real ele também foi e ainda é retórico e discursivo que a gente sabe que esse apagamento não foi e nunca é total então nesse sentido como que o campo da história indígena vem revisitando e subvertendo esse apagamento em termos teóricos e metodológicos por exemplo no trato das fontes dos vestígios e resquícios do passado como o campo vem transformando subvertendo esse outro em um que é parte e não está fora não sei se eu me fiz entender muito obrigada obrigada Camila aí tem mais duas pessoas que se se candidataram aqui a fazer perguntas uma eu vou passar então para o Adson e depois para o Gabriel tá bom dia a todos antes de tudo parabenizar tanto a fala da EMEI da Gicene Gicene que tem um carinho muito grande ela sabe pela militância dela eu acho que é dos poucos dos poucos historiadores que você vê tão envolvida na contemporaneidade dos debates corpo a corpo vou dizer assim o que eu vou compartilhar um pouco as angústias que eu tenho assim mas lógico eu vou fazer uma pergunta que é que a Gicene falou dessa questão da decolonidade né e eu acho que muito se pauta também do tipo de universidade que a gente constrói se a gente for também em autores decoloniais como a Rita Segado né ela ela critica esse ponto que ah que universidade nós estamos construindo que currículo nós estamos construindo aí eu fico preocupado com as e eu gostei muito da fala da Gicene que ela traz vários autores indígenas que se eu fosse colocar na minha tese agora possivelmente poderiam sugerir para retirar porque a literatura é tido como literatura indígena né então eu vejo muito com muita angústia a escrita quando eu leio né os trabalhos acadêmicos de história indígena do Brasil colonial né entre aspas muitos aspas né porque é aquela velho discurso de enaltecer os conquistadores ainda e o indígena que ele só parece que esse indígena ele só se constrói a partir para atender anseios desse colonizador né ele tá ele tem que entrar ali e todos os saberes deles são vistos como cultura popular como religiosidade né sempre há uma certa diminuição nisso e a gente com olhar branco colonizador é interpreta aquilo como feitiçaria interpreta aquilo e como nós historiadores de uma forma epistemológica a gente vai matando também a gente vai contribuindo com esse discurso genocida dentro das nossas produções né no sentido de também de certa forma justificar e às vezes mesmo contribuir né para essa essa visão colonial e tá minha pergunta acho que é mais para a Jusciene é como a gente pode fazer metodologicamente para que a gente não cometa esses equívocos né porque eu vejo assim eu acho que a antropologia ela tem muito até tem aquele livro do Daniel que esqueci agora que tem me ajudado muito a queda do céu né acho que tanto o Daniel quanto outras literaturas vem contribuindo mas a arqueologia e tantos outros como é que a gente pode né pensar outras metodologias daquelas que a gente tem para fugir desse olhar colonial é isso obrigado desculpa ter estendido obrigada Adson e vou passar a fala agora para o Gabriel Cardoso bom bom dia vocês me ouvem sim tá a pergunta é para Inaê eu sou eu estudo completamente outra coisa eu achei muito interessante eu dou aula em cursinho para para vestibular achei muito interessante trazer inclusive esses esses autores que você falou que o Gilberto Freire é um cara muito presente na na nossa literatura por exemplo tem uma aula inteira para falar sobre isso pelo menos no que eu dou aula e eu achei muito interessante trazer isso até para levar para os alunos é a próxima aula que eu vou dar vou dar uma pesquisada sobre aí você comentou sobre duas questões que são acho que pontuais mas eu gostaria de saber que a questão do folclore do folclorismo que você falou que é uma é uma visão meio negativa que existe uma visão meio meio negativada mas por exemplo o autor que você trabalha ele é colocado no mesmo sentido de um câmara cascudo da vida ou se ele porque o câmara cascudo eu já vi ele reconhecido como um grande intelectual etc ou se não se é um outro tipo de folclorismo porque por exemplo na Europa o folclorista ele é extremamente importante para a formação das concepções nacionais etc e aí você também falou que ele tinha uma perspectiva antropológica mas ele 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 tinha uma uma perdão ele tinha tipo uma uma ele citava os caras assim tipo o Tyler o pessoal que está falando naquele período porque são extremamente problemáticos se a gente for parar para pensar o Fraser o Max Miller esse pessoal queria saber qual era a relação desse autor com a a inteligência da época assim nesse nesse sentido obrigado Obrigada Gabriel então agora eu passo a palavra para a Inaê e para a Jusciene para vocês responderem não sei como vocês querem fazer se uma fala e depois acho que vocês podem fazer de uma maneira fluida como for melhor aí para vocês e aí e aí como é que a gente faz Jusciene como é que você Jusciene você fala depois eu falo meu Deus são tantas perguntas a gente ainda bem que eu saia amaltando sem nem se eu notei direito porque não são assim não são várias perguntas mas são perguntas extensas né muito reflexivo e aí a gente fica tentando o que é mesmo o que é mesmo que está querendo saber né isso é ótimo a Raquel ela vem trazer uma reflexão até de certa forma eu também fui professora até 2020 plena pandemia eu também era professora de história moderna porque aqui tem moderno ocidental e oriental né então ela diz seria necessário perceber se os paradigmas historiográficos né da forma como está atualmente serve para uma produção mais polifônica eu diria polifônica seja da história indígena da história moderna eu percebi mais ou menos nesse sentido né é preciso criar categorias novas além das categorias não deveria repensar época moderna ou modernidade que vem de um paradigma muito eurecentrado né etc é bem interessante que nós estamos tão habituados nossos projetos políticos pedagógicos são quase 30 anos minha gente né brinquedão ano que eu faço 30 anos era para ser titular o ano passado mas não tenho tempo de fazer as ascensões não é amuleto estou atrasadíssima com essa coisa da ascensão funcional nas federais não tenho tempo nem para atualizar os lados e aí é muito interessante porque veja eu iniciei minha carreira em 1993 como efetiva com 23 anos eu era efetiva não foi iniciei nem como substituta né comecei tudo muito loucamente muito jovem 23 anos já era professora de universidade 26 já ajudei a criar curso de direito curso de jornalismo né na antiga universidade do estado do alto acantins que depois se federalizou e passei essa mesma estadual foi federalizada e aí houve um concurso aberto para o Brasil inteiro inclusive para o curso do histórico certo então eu já ministrei tanto nos 15 anos que eu fui professora do Tocantins no estado do Tocantins Brasil colonial como também história moderna né que é engraçado que parece que as pessoas conseguem criar as caixinhas né isso aqui é Brasil 1 como é aqui Brasil 1 estudos Brasil coloniais e história moderna os professores nem se batem nem conversam não fazem nenhum tipo de reciprocidade para saber olha como tu está desenrolando essas questões eu já estou aqui nos processos das grandes navegações e o cabo está chegando aqui nas terras né na Biaia Lá aqui na América mas já está chegando aqui por exemplo nessas terras Tupiniquins Tupinambá Potiguara Tabajara porque não era Brasil efetivamente e é interessante cada um fica nas suas caixinhas né criando os currículos lá publicando tudo chique da moléstia dos cachorros mas é muito interessante porque nós criamos tábulas rasas né essa é a estrutura da história com tábulas rasas que nós criamos nós inventamos temporalidades porque quando você pensa história moderna é muito engraçado que aí eu fico pensando nessa temporalidade que se criou para pensar a história moderna como se os indígenas nessa época era da modernidade estavam nesse parâmetro da história moderna como se as diversas civilizações os diversos grupos tribais africanos estavam inseridos nesse contexto dessa temporalidade de moderno né porque os alunos do ensino fundamental médio e os que entram na universidade ficam mais ou menos pensando dessa forma e é reproduzido na formação de professores suas licenciaturas e repassam da mesma forma né eu fico imaginando por exemplo quando eu em 2004 2004 2005 eu estive no México em 2013 no México eu comecei aí no México pela para conhecer a civilização Tarrim a civilização Tarrim nem estão por exemplo não são repassados nas universidades Inca mais e Azteca aquela trilogia de civilizações que eu acho muito engraçado não é isso e como se tivessem vivido aquela época mesmo a gente acabou aquele povo eles estão e continuam muito vivíssimos eu tenho nos meus grupos de whatsapp inúmeros maias os apotecas que são antigos aztecas né os Tarrim que ninguém me ouvi falar quer dizer os Tarrim das grandes civilizações uma cidade avançadíssima mais de 30 pirâmides e a gente continua ainda por exemplo na história antiga mostrando Kelps né as três piramidezinhas do Egito como uma coisa grande e eloquente da civilização quer dizer a gente não tem a ideia de historicidade não há importância então quando eu penso moderna unicamente eurocentrado como se essa temporalidade que eu encaixo dentro das codificações mentais dos meus alunos formando professores e eu não digo para eles que a África não vivia dessa forma que o leste europeu não estava inserido nessa modernidade você pensa a Europa une exclusivamente uma Europa que você encaixa ali a a França a Inglaterra Portugal Espanha você dá uma encaixadinha até a Alemanha né é você bota ali os holandeses que tiveram aqui também holandeses né aquela coisa toda dentro da visão do sistema mercantilista que nem os alunos muitas vezes saem sem entender que aqui nem existia esse leste para a época é um leste criado quando se cria ciências econômicas no final do 19 e você esquece que a própria ideia de Europa são várias e que nesse período desta modernidade né por mais que tu diga é é é moderna oriental o que é moderna oriental o leste europeu por exemplo a região que hoje a gente está falando da guerra né é que dá a invasão da Rússia é que tem se insere Polônia né toda essa região do leste europeu o que seria esse período para esta região era moderna é uma história moderna não era tem que lembrar que quando a revolução ideia da revolução russa né revolução socialista do início do século XX toda a região da Rússia não sabia nem que molesto era tal da modernidade a ideia da revolução industrial nunca tinha chegado em 80% do povo campesino que viviam ali assim como na China então essa ideia de modernidade que ela tem que ser pautada como unívoca né como eurocentrada efetivamente é um escândalo eu acho que é uma coisa por isso por exemplo tem um cabra da Polônia o Zeta Antodorov é esquecista da Polônia mas para mim ele é ótimo porque ele faz uma crítica enorme né justamente aquilo que a Inaê falou sobre ela falando eu morrendo de rir porque é o que eu mais trabalho com os meus alunos quando eu vou dar questões étnico-raciais que é outra disciplina que eu ministro e eu trabalho a trilogia do Todorov né a conquista da América nós e os outros e o bárbaro o bárbaro quase ninguém lê eu só encontrei na aquela livraria tradicional portuguesa lá em Lisboa mas é uma trilogia fantástica porque ele começa a questionar quem realmente é o bárbaro quem é o civilizado e aí ele vai fazendo as trajetórias da ideia da modernidade o quanto essa dita modernidade ela se tornou muito mais de exclusão não há nada de igualité fraternée né e essa filosofia da ilustração quando ela fala de igualdade ela fala para os seus iguais e todos aqueles que não são seus iguais tem que se moldar a esta igualdade a um desrespeito exatamente esta diversidade e aí por isso que Todorov no livro Nós e os Outros ele critica muitas ideias bufoniônicas aquela história quando ele vai distinguir raça racismo racialismo que a gente tem que distinguir muito bem que são lésbicos criados historicamente né por quê? porque na realidade nós estamos acostumados a pesquisar e a construir né eu diria mais uma representação de uma humanidade com essa cronologia essa visão linear ou o que a gente chama de história ética eurocentrada quando eu desde o início estou falando história hêmica porque nossos alunos saem dos cursos de história sem saber a diferença o que é uma história ética que é uma história hêmica só existe a ética você pode até falar dessa história ética dessa construção né dessa teoria da história da epistemologia da história quando esses saberes históricos vêm se construindo teorias e metodologias mas só existe esse parâmetro colonialista eurocentrado dessas teorias todas amalgamadas seja no América do Norte seja na Inglaterra seja entre os franceses né na Europa ocidental ou outras formas de se escrever a história de se pensar a temporalidade que não só linear mas também circular isso não é quase historiador de história indígena não porque por exemplo quando os nossos alunos utilizam das metodologias da oralidade quando vão trabalhar determinados temas seja festas né seja por exemplo história da morte e tantos outros temas que você pode sim trabalhar com diacronia e com sincronia é algo fantástico você pode trabalhar todo étnico historiador como eu tanto eu oriento alunos mestrado quando bancas doutorado quando graduação desde o período colonial do 16 a 19 mas também eu venho orientando inúmeros trabalhos comunidades quilombolas comunidades indígenas que eu trabalho sempre na história e cultura do negro história e cultura indígena a minha vida inteira né eu tento fazê-lo com que eles compreendam quando você está lidando com étnico história você tem que saber trabalhar com a questão hênica com a sincronia não só com a diacronia de forma diacrônica né entende e aí eu já vou tentando responder a outras falas aqui como é que podemos fazer metodologicamente para não cometer estes equívocos de sempre ou então o discurso como vem reverberando né o apagamento tal 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 como subverter tudo isso eu diria a vocês como eu disse acho numa conferência em Portugal uns anos atrás até os nossos companheiros e companheiras que trabalham com documentação colonial a grande maioria são que a gente chama de manuscritos oficiais né principalmente quando a gente se debruça nos processos jurídicos administrativos a doida que foi o Andazinha que trouxe verbetado o catálogo geral dos documentos manuscritos a bus da capitania de Goiás foi eu que fiz com o colega Antônio César Caldas Pinheiro e tantos outros as outras capitanias que participaram do resgate hoje o projeto resgate foi retomado coincidentemente eu passei pelo incrível de uma seleção na Unesco no início do ano com com Covid-19 Omicron 10 dias a camada e eu me levantei só para participar das seleções de três etapas e hoje eu coordeno a equipe do projeto resgate do barão do Rio Branco para o que a gente chama recortes temáticos né quais os três recortes temáticos que eu estou coordenando uma equipe que passou por outra edital inclusive um deles está aqui eu acho que é o deixa eu ver se o Josinaldo está aqui Josinaldo é um dos pesquisadores que está defendendo sua tese de doutorado um dos melhores trabalhos que eu já me debrucei que ele faz questão de trabalhar a perspectiva da história e cultura africana e negra no Brasil na sua tese de doutorado inserindo diálogo com a questão indígena que eu acho que é isso que está faltando e o que é que a gente sempre discute ele foi me orientando de graduação meu coordenador técnico do projeto da Petrobras que eu desenvolvi há uns anos atrás e hoje está comigo na retomada do projeto resgate do Rio Branco chamado recortes temáticos escravidão negra história indígena história das mulheres né existe uma possibilidade de a gente mergulhar nos não ditos porque uma das coisas que eu não abro mão ao ler essas fontes eu não diria só do período colonial mas do século XIX nos impressos né eu fui professora muito tempo de jornalismo estudado propaganda muito tempo é a gente trabalhar com análise de discurso quem não entende de linguística o historiador que não que não sai do seu comodismo principalmente que trabalha com fontes coloniais e não compreende análise de discurso eu não escolho Michel Coco tem muito respeito para quem vai por esse caminho mas eu sou muito que você lê Orlandi e naquele livro clássico dela Terra Vista ela faz uma facetazinha porque que tanto se diz X para não se dizer Iglisson o não dito é político e o não dizer está o dito né e essas falas e esses protagonismos indígenas e negros eu me deparei muito utilizando essa metodologia da análise do discurso que muitos de nós não utilizam inclusive para história e literatura eu acabei de orientar uma dissertação fantástica Carolina Maria de Jesus minha menina fez sobre exatamente a importância da escrita das mulheres trabalhou com ela é que a gente não compreende por exemplo como disse acho que foi o foi o foi o Edson a literatura muitas vezes não é vista nem como fontes nem como também um potencial livro de história indígena Ailton Krenak Jessen Baniwa Daniel Munduruku quando eles estão escrevendo suas literaturas eles estão narrando as ancestralidades indígenas e a literatura também indígena vem transgredir a literatura oficial e positiva que nós temos e eurocêntrica que não consegue enxergar as oralidades indígenas enquanto também literatura sem que precise estar escrita né são outras formas de livros de história outras formas de literatura que se a gente não tiver enquanto historiador a sensibilidade de compreender que é possível construir histórias diferenciadas né engraçado que eu lembro que Gilberto Freire que é tão amado e odiado mas Gilberto Freire como tantos outros intelectuais negros utilizava outras fontes que naquela época era impossível de serem aceitas receitas de bolo né recorte de jornal e tantas outras fontes que de certa forma ele vem contribuir lógico com uma escrita de certa forma de uma literatura quase uma literatura histórica eu acho que nós também quando pensamos em trabalhar com temas como questões de inserir a questão indígena a questão negra nas nossas diferentes problemas e temas de trabalho né nós sempre temos que lembrar que é a questão étnica e a questão da história indígena etnia-história ela pode e a história moderna sim ela pode ter um outro viés que não só uma ideia eurocentrada ou deixar de existir essas tábulas rasas né quando eu falo de colônia por exemplo de história colonial eu jamais em tempo algum inicio com a presença dos colonizadores aqui nunca tá aí Josinaldo e tantos outros alunos que sabem disso os alunos vão ter que entender quem é nessa terra que foi construída e inventada com denominação de Brasil posteriormente né quem era quem estavam aqui quem era essa diversidade indígena né que estavam aqui quais eram essas línguas e depois disso uma das coisas que mais me chama atenção que eu não pude fazer nesse dormir vindo pra cá que era quase impossível barada e só trabalhar e formar professores com história conteudista é ridículo ridículo mas os doutores são tão chiques como é que eles vão passar pra isso né minha gente trabalhar com história oficina com professores chiques sentando no chão fazendo os alunos se transformarem em crianças e ele também criança e tá lá transformar os alunos em professores fazer teatralizações de ensino fundamental nono noitavo como trabalhar com a temática indígena eu termino sempre o início de Brasil Colônia assim como eu vou trabalhar com a temática indígena para ensino fundamental e médio só é possível com a história oficina dando oficinas trabalhar com pintura com grafismo o que é um grafismo é uma arte uma outra coisa né parar de chamar tudo que é indígena e negro de tradição é ancestral tradição é o mesmo que parece com a palavra que a gente não pode mais usar que é foque folclore folcloralização a gente não usa mais eu sou uma mulher com o pé todo e na antropologia o que é folclore significa foque é um termo anglo-saxônico que significa estático né se via as culturas étnicas especialmente indígenas e negras como algo que não se movimenta que não se ressignifica que é estático nós não somos estáticos nós somos extremamente dinâmicos nós atravessamos fronteiras interétnicas fronteiras culturais como diz Freire de Bato acho que todo mundo tinha que ler Freire de Bato não é só os étnicos historiadores ou antropólogos etc todos nós deveríamos ler né porque até na nossa escrita de nossas histórias todas a gente está atravessando fronteiras interétnicas em qualquer temporalidade entende e aí o tradição é muito o parecido com sincretismo tradição folclore né estático não há dinâmica não nós somos extremamente dinâmicos identidades fluidas extremamente fluidas no plural né e não deixamos de ser realmente o que somos nem por isso deixamos de ser entende e isso é muito importante são mais de 500 anos de enfiamento de uma tentativa de nos desqualificar de nos apagar de nos invisibilizar de deixar né de tentar de tentar nos tornar absolutamente subsumidos e nós continuamos sempre ali o tempo inteiro na luta nunca deixou de existir para a gente escravidão indígena em todo o período colonial e ainda os professores conseguem dizer que com as primeiras rotas de tráfico foi substituído da mão de obra indígena pela mão de obra negra ainda hoje eu escuto isso que é um absurdo foram dados outros nomes para a escravidão indígena administrados né vilados mas a área urbana das vilas e lugares coloniais nos grandes projetos que tinha nessas cidades coloniais estavam de obra indígena o tempo inteiro no barroco vem pro barroco diz uma pessoa tu cai duro é o único barroco tropical no mundo o barroco daqui na construções do conjunto São Francisco quando você olha que eu levei minha turma de indígenas potiguara né e foram feitos com mão de obra potiguara e tabajara o principal meu orientando pajé parteiro e educador ele não quis entrar na sacristia e eu disse por que tu não quer entrar Pedro não posso professora se ela não está percebendo não está sentindo olha pro chão o chão que eu já tinha levado mais de três turmas da UFCG aqui não percebi que era um puro grafismo grafismo que eles desenhavam em mim e com quando a gente entrou no águio ele disse professor ó leões de forma olha lá a ponta um grande carranca indígena com cocá todos os santos com cocá indígena não tem um santo com auréola barroca né eles quiseram dizer ali permanecer ali e ele dizia meus encantados estão aqui professor eu estou se entendendo eles estão aqui e aí me foi me foi inspirado se vocês olharem no site do IFAM os cadernos de patrimônio eu fui convidada para os primeiros cadernos de patrimônio feito organizado pelo IFAM especialmente aqui em João Pessoa educação patrimonial e questões étnicas né como é possível que agora eu toda vez que vou ministrar a disciplina de Brasil Colônia ou História Indígena metade tem que ser pensado como história oficinas e não só história conteudista porque a gente transforma os espaços de licenciaturas em espaços de mestrandos de doutorandos eternos ciclos de debates de textos e que não leva os alunos a se colocarem como eu poderia ministrar esse tema desta forma diferenciada né e como eu posso escrever que metodologia eu me aproximo para que eu possa ouvir essas vozes que mesmo 716 e 719 eles estão falando a gente é que não consegue escutar no minha tese em um dos capítulos eu falo justamente aplicando a ideia de análise do discurso eu peguei um quadro e mostrei vários manuscritos requerimentos textos de jesuítas de capuchinhos sempre dizendo eles não conseguem converter eles não conseguem fazer o nome do pai eles são esses são aqui olha estava ali o protagonismo e a resistência eles tem a mania na aldeia da missão que eu trabalhei essa missão ficarem com suas danças ficarem com seus círculos ficarem então isso você reverte você vai mostrando todas essas práticas culturais de permanência apesar de toda violação e tentativa de 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 serem subsumidos através da aplicação de metodologias por exemplo de análise do discurso que faço até hoje né gente eu não sei se eu respondi tudo mas eu vou falar vou deixar para minha amiga agora não camulesta ação 12 e 20 ainda tem que agitar o almoço dos meus bichinhos que eu pari viu eu pari dois bruguelos um com 17 hoje tem 15 eu sou mais solo tudo solo milhão utilidades viu Fianne pode falar então eu acho que enfim eu acho que enfim a Justine já fez vários apontamentos já respondeu muito do que foi colocado então você acha que mais sucinta também porque é isso também hoje enfim os que eu pari estão com a um pai com a avó sei lá na vida não estou indo para a escola então está mais tranquilo para mim em relação a pergunta da Raquel que eu acho que está enfim da Raquel e da Camila eu acho que a gente tem que pensar longe mas com estratégia então assim eu e na E o que eu poderia o que eu gostaria é influir o currículo da forma como ele está pensado tanto o currículo das escolas quanto a forma como a gente constrói esse currículo e ensina para os nossos alunos mas pensando em como é a educação no Brasil eu acho que seria uma tragédia se a gente fizesse isso efetivamente eu acho que seria uma tragédia porque a gente tem dentro dessa estrutura ainda uma série de problemas enfim a gente tem analfabetismo a gente tem muita coisa para trabalhar o que eu acho é recuperando um pouco o que a Justine disse é que a gente tem como trabalhar a sincronia e a polifonia dentro da estrutura como ela está colocada num primeiro momento então isso requer que os professores universitários revejam a sua enfim os conteúdos com os quais eles trabalham enfim para que a gente possa porque a gente ainda tem um problema que é anterior que é aquilo que a Chimamanda chamou de perigo da história única então os indígenas tem uma história só os africanos e negros tem uma história só então acho que antes de qualquer transformação ou revolução que eu acho que precisa acontecer a gente precisa justamente criar um repertório de conteúdo a gente precisa fazer com que os nossos alunos saibam que a África é um continente povoado por uma série de sociedades que tem enfim organizações distintas a América a mesma coisa né são sociedades com história exatamente com dinâmica com conflito então acho que num primeiro momento pensando assim numa história de um recorte um pouco mais nacional que enfim é problemático também mas querendo ou não é meio isso que a gente ainda tem né são a gente pensa a história a partir desses recortes nacionais eu acho que é fundamental a gente revisitar a história brasileira e as suas as suas matrizes nessa dessa forma polifônica porque os nossos alunos conseguem compreender por exemplo que existiu uma disputa entre portugueses espanhóis franceses e ingleses pela hegemonia enfim né do controle das Américas no comecinho do século XVI isso é muito fácil para eles entenderem mas é muito constante que alunos e professores da rede né me perguntem mas e aí como é que eu respondo os africanos se escravizavam porque africano é uma coisa só e quando você racializa então assim esse a gente tem esse problema que ele é muito enfim é a estrutura do racismo funcionando então para a população branca a gente consegue ver a diversidade a gente consegue compreender as contradições mas isso não se aplica para sociedades indígenas nem para qualquer sociedade não branca ou o resto do mundo todo né é muita coisa então acho que eu pessoalmente acredito que um primeiro movimento seria que a gente ampliasse os repertórios em relação a essas outras duas matrizes que são constitutivas do que a gente chama de Brasil que a gente não a gente conhece muito pouco a gente conhece na caixa dessa história étnica como se a história branca também não fosse étnica né é a grande história enfim então acho que seria eu não num primeiro momento eu não impudiria os marcos eu criticaria os marcos eu questionaria mas por que será que a gente chama eu acho que é porque eu tenho às vezes eu fico um pouco receosa da gente eu sobretudo tendo em vista o que aconteceu com o Brasil né nesses últimos anos enfim de uma volta de um conservadorismo atroz né que na verdade não é a volta ele sempre esteve aí então acho que a gente precisa atacar isso também né o conservadorismo ele está muito vinculado a uma perspectiva absolutamente única da história das estruturações sociais e a gente precisa implodir isso né para que a gente possa avançar efetivamente para uma história polifônica para uma história mais complexa mesmo né porque esse conservadorismo além de tudo é isso ele é tacanho então você pega uma forma só de e eu também tenho um pouco de receio porque o que eu acho que a gente precisa fazer é uma conversa entre historiadores e as diferentes linhas historiográficas né então eu vi que o Léo estava aqui e eu vi que ele também participou né enfim ele é uma das pessoas que trabalha com a questão da história global que eu acho muito interessante porque eu acho que a história global dá uma dimensão estrutural de exploração por exemplo de formação do capitalismo a parte da exploração de alguns sujeitos específicos e racializados que a gente não pode perder de vista a gente não pode também achar que a história né enfim que os sujeitos estavam da mesma forma no mundo porque eles não estavam e eles continuam não estando né existe um enfim existe opressão existe violência existe dominação isso é constitutivo da história moderna né e aí talvez esse termo seja muito importante ainda porque essa modernidade ela traz consigo essa polifonia que foi acobertada né essas múltiplas experiências mas ao mesmo tempo ela traz essa estruturação que é de dominação de grupos específicos sobre grupos específicos com uma justificativa que passa pela racialização inevitavelmente então acho que é importante que os nossos alunos compreendam isso também nossos alunos e nossos colegas enfim então acho que tem que ter um esforço aí nosso de dialogar mais as grandes perspectivas né de história global com história local e história cultural enfim que parece que história cultural é enfim é só como se as experiências né e as e as experimentações culturais também não fossem política né não fosse forma de fazer política então a gente precisa sair um pouco das caixinhas para poder depois implodir todas elas se possível ou grande parte delas e em relação ao ao às perguntas do Gabriel enfim acho que a a Justine em certa medida já respondeu em relação à ideia de folclore que é justamente os estudos feitos sobretudo no começo do século XX né sobre sociedades que eram tidas como sociedades sem história essa perspectiva né que os africanos seus descendentes e os negros e os indígenas eles seriam sociedades sem história justamente porque eles são enfim sociedades ágrafas né enfim tem toda uma perspectiva absolutamente racista e racialista que a gente pode recuperar na frase do Hegel quando ele está pensando na África né África é o continente sem história porque ela não tem escrita e assim por diante então esse termo o e o que e o que que o o Manuel Quirino faz né ele faz uma etnografia uma etnologia ele vai para o campo então ele não está dialogando com a antropologia com os antropólogos que estão formando o campo da né que estão formando a área efetivamente mas ele está fazendo um trabalho de antropologia ele tem alguma ele está é curioso porque ele faz um trabalho de antropologia mas ele está ele dialoga com historiadores com Rocha Pombres ele está dialogando com enfim a produção do saber da área mais da historiografia propriamente dita né mas o que ele faz enfim seria ou a gente até poderia pensar no uso né dos testemunhos orais pela história que é algo que só foi legitimado muito recentemente né até enfim mesmo assim depende de quem está fazendo sobre que período está fazendo então assim cai bem você falar sobre quer dizer usar testemunhos para essa história do tempo presente para uma história mais recente mas se você vai usar isso para pensar sei lá sociedades africanas no século XVIII o pessoal já olha com um olhar um pouco complicado então o Quirino ele está fazendo da sua experiência uma análise a partir da sua experiência em loco nos terreiros que é algo parecido com o que o Nina Rodrigues faz só que o Nina Rodrigues é isso ele é um homem cujo trabalho é aceito nesse momento é muito parecido o tipo de trabalho não as conclusões mas o objeto e o tipo de digamos observação participativa é muito semelhante o Nina Rodrigues inclusive é citado no trabalho do do Manuel Quirino mas a gente não tem ele não está dialogando com os grandes antropólogos desse período na verdade ele dialoga muito as referências que eu tenho dele em relação a intelectuais não brasileiros são intelectuais negros que também mostra uma outra rede que é algo também que a gente conhece muito pouco de leituras de intelectuais negros lendo outros intelectuais negros porque eles têm a compreensão de que se eles não fizerem esse movimento ninguém vai fazer então acho que seria um pouco isso acho que eu passei pelas principais questões eu estou na dúvida se eu deixei alguma questão de fora mas Gabriel acho que a questão do folclore passa muito por isso por uma percepção de que as histórias negras africanas e negras histórias indígenas quer dizer que os povos africanos e indígenas não teriam história então isso é isso é a mesma coisa você pode pegar as manifestações culturais como se elas fossem as mesmas sempre em qualquer momento e é isso que a gente tem questionado há muito tempo embora o enfim o trabalho desses homens chamados folcloristas são importantes fontes para que a gente entenda a produção desse período enfim que dificilmente você teria espaço dificilmente o o Manuel Quirino encontraria espaço para fazer o que ele fez sem ser dessa maneira na verdade o único intelectual desse período negro que eu conheço que faz isso é justamente o Juliano Moreira mas faz isso muito sutilmente ele está preocupado em explicar por que que é necessário fazer uma uma reforma na enfim na legislação sobre os alienados brasileiros e ele faz uma análise do que está acontecendo nos principais as principais instituições asilares que existiam no país nesse período e ele chega a constatação que é uma constatação sabida que a maior parte dos internados eram homens e mulheres negras e aí aí sim ele retira a a causa né dessa internação da questão racial e joga para a questão social e aí ele usa a história aí ele recupera o tráfico recupera a importância a importância não né o uso da bebida alcoólica na relação que se estabelece com os africanos escravizados aqui ele faz ele faz um exercício muito interessante assim quase um historiador mesmo ali mas dialogando nesse campo específico da psiquiatria né então ele é um dos poucos que não está nessa 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 coleção de também de manifestações porque isso né era uma batalha hercúlea né que precisava ser travada naquele momento porque você está em meio a um estado nacional né ainda em 16 até enfim a década de 20 que tem como projeto nacional não ter mais negros isso é o sinônimo de civilização né então o que o Quirino está fazendo não existem existem outras civilizações né ele chega inclusive a questionar quem que é civilizado ou não né é muito interessante muito interessante né e nae só para terminar porque o Gabriel colocou uma pergunta aqui no chat ele perguntou tem alguma aproximação com o Fanon possível olha Gabriel seria o que a minha felicidade encontrar alguma coisa porque ele fala da psique ele fala muito desse aspecto psicológico mas eu não conheço quando você falou do desse aspecto dele ser psiquiatra e tal me bateu na hora o Fanon assim não ah não mas está falando do Moreira o Juliano Moreira com o Fanon eu desconheço ele até seria possível porque ele é um homem que viajou o mundo inteiro enfim mas é curioso que o Quirino também fala muito da questão da psicologia do negro de entender enfim eu não conheço ainda nenhum tipo de troca eu acho que com o Quirino seria difícil porque ele não escrevia em outra língua nem via mas quem sabe chafurdando aí nos escritos dele a gente não acha alguma coisa bom gente eu acho que é isso o Thomas tinha feito uma pergunta ou Tomás desculpa não sei a pronúncia correta mas ele disse que já ficou satisfeito com quem aí você acabou entrando na questão da modernidade também que era mais ou menos a pergunta dele e eu não sei se alguém mais tem alguma colocação creio que não eu ia até falar algumas coisas mas pelo avançar da hora também eu sei que muita gente já está tendo que sair gostaria de agradecer a vocês foi excelente tem muito a ver com o que eu estou estudando que é o conceito de cosmopolítica que eu acho que tem bastante relação com essas críticas também mas gostaria de agradecer a Inaê a Giciene foi um prazer Giciene que eu nunca tinha escutado você falar eu agradeço também a comissão por ter me convidado para mediar a mesa foi uma oportunidade incrível não sei se a Raquel ou a Camila se alguém quer fazer uma fala final não nada eu vou só reiterar mais uma vez a minha felicidade dessa mesa de ouvir essa mesa de mulheres com a Alessandra fazendo a mediação foi muito bom poder ouvi-las espero que nós tenhamos outras oportunidades de desconstruir o currículo quem sabe um dia fazendo essas críticas atravessadas diárias acho que isso é muito importante muito relevante mas é isso só agradecer de novo vocês aceitarem o convite muito obrigada gente de verdade muito obrigada companheira Ada e estamos aí vamos seguindo nessa luta nas nossas heterologias modernas porque é para retirar é deixar de pensar modernidade deixar de pensar moderno não é para a gente poder efetivamente desconstruir para reconstruir ressignificar como historiadores nós podemos fazer isso entende o vivi o próprio termo léssico moderno e modernidade civita civilite civilidade civil são léssicos que tem suas próprias historicidades e como historiadores você não vai deixar nunca de abordar e de desconstruir ressignificar essas historicidades tem mais aqui para escrutar só que a gente tem que sempre lembrar há outras histórias as histórias são no curai são ilhas de histórias né então quem está amarradinho nos bloquinhos significativamente está deixando outras histórias passarem e é isso que a gente não mais gostaria de nos depararmos né especialmente quem trabalha com história moderna Brasil colonial e etc eu só tenho a agradecer obrigada pela generosidade aprendi muito com o Inaê também conheci hoje a Alessandra a Raquel né todos que estão aqui e todos e se embora porque esse ano a gente vai nós vamos fazer história viu fora Bolsonaro por favor é isso que tem que ser seres políticos e atuantes e atuantes Exu já chegou abrindo o caminho todo gente agora é pra gente né também tá aqui participando revendo a Alessandra né Alessandra eu tenho que ir do Sevilla conhecendo a Jusciene conhecendo aqui pessoalmente né a Raquel é e é um prazer enorme que possamos é isso gente é reconstrução é história em disputa estamos vivendo isso agora é ir pra cima deles e refazer esse país aí que a gente tá precisando beijo minha gente tchau tchau gente